1.000 aqui para mim, eu cliquei no iniciar a gravação, mas desapareceu para mim. Então, peraí, vou começar aqui. Você quer começar, tá forte? Pode, posso. Tá gravando, professor. Tá gravando? Tá. Ah, Laís falou que tá gravando. Perfeito, professor. Eu posso iniciar? É contigo. Bom, pessoal, boa noite, né? É claro, o professor Reis já havia destacado que não se trata de uma aula, mas de um grupo de estudos, tem um formato um pouco diferente. E a parte que me coube trocar ideias com vocês diz respeito à mutação constitucional e à reforma constitucional. O que vale a pena, apenas, claro, sem querer dar o tom de uma aula, mas apenas de ir trocando ideias com vocês, mas o que vale a pena a gente destacar é uma pequena introdução, né? Quando a gente fala de reforma constitucional ou de mutação constitucional, a gente tem que ter em mente que a Constituição da República, embora ela seja um texto especialíssimo naquele nosso regime hierárquico, piramidal, né, que nós adotamos, ela tá no topo da pirâmide, é a lei máxima da nossa República, ela também sofre com o passar do tempo, né? O direito, as leis, os decretos, os regulamentos, a própria Constituição, por mais modernos, sofisticados que eles sejam, eles nunca vão conseguir acompanhar as transformações sociais. Primeiro a sociedade muda, depois vem a mudança do direito. Basta vocês analisarem como houve uma evolução clara do direito ao longo do tempo. Quando a gente faz uma abordagem histórica, ou uma pesquisa histórica, sobretudo no que toca a proteção ou tutela da mulher, por exemplo, né? A lei Maria da Penha é uma lei extremamente recente. Antes do surgimento desta norma, não havia uma preocupação do direito em oferecer uma tutela mais eficaz à mulher. Foi exatamente pela constatação das transformações sociais que garantiram uma maior visibilidade às violências que a mulher sofria que surgiu uma lei que se adaptasse a ela. Então, todo o direito, todas as normas jurídicas, elas sempre estão alguns passos atrás das transformações sociais. O direito não surge para depois a realidade social se adequar a ele. Ao contrário, a sociedade se transforma e o direito vem e também se transforma para atender às novas demandas desta sociedade. Se o tempo é tão fatal para todas as normas jurídicas, é claro que ele também é fatal para o texto constitucional. É óbvio que em algumas situações o texto constitucional acaba sofrendo as vicissitudes do tempo e ele necessita de uma adequação às transformações sociais que acabaram ocorrendo. E quando nós falamos em mutação constitucional, nós estamos falando nesse poder de transformar a própria Constituição. E esse poder de transformar a Constituição, um dos grandes instrumentos dessa transformação, é aquilo que nós denominamos de poder constituinte. O poder constituinte tem alguns núcleos importantes, três núcleos muito relevantes, que é o poder constituinte originário, que é aquele que precede a todos os outros poderes, e aquele poder de criar uma Constituição. Quando a gente fala de Constituição, a palavra tem que servir para alguma coisa. Constituição constitui política e juridicamente o ente estatal, o Estado, que nós acabamos sendo também elementos enquanto povo. Então o poder constituinte originário é o poder de criar essa nova Constituição. O poder constituinte derivado, uma vez a Constituição criada, o poder constituinte derivado é o poder de, de certa forma, modificar a Constituição vigente, adequando esta Constituição às novas realidades sociais. Por fim, mas também não menos importante, nós temos o poder constituinte decorrente, que é o poder dos Estados-membros de criarem as suas respectivas Constituições. Se a gente parar para analisar, pessoal, o poder constituinte originário, ele tem as suas classificações, que vocês já acompanharam, não vou retomar, né? O poder constituinte originário, ele pode ser histórico, que é aquela primeira Constituição de um Estado, no caso do Estado brasileiro, foi a de 1824, né? Quando se diz a primeira Constituição, aquele poder que criou a primeira Constituição de um agrupamento social, se diz poder constituinte originário histórico, e o poder constituinte originário revolucionário, que é aquele poder que cria todas as demais Constituições que advieram após a primeira. Quando a gente está falando de mutação constitucional, a gente basicamente está falando do poder constituinte originário, não, derivado, que ele pode ser um poder revisor, que é a possibilidade de modificar a Constituição após um certo tempo, o artigo 3º do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias, ele acabou prevendo essa possibilidade na nossa Constituição, né? A possibilidade de uma revisão após cinco anos da sua promulgação, e também nós temos o chamado poder constituinte derivado reformador. Este, sem sombra de dúvidas, é o mais utilizado, que é a possibilidade de alterar o texto constitucional através de emendas constitucionais aprovadas no Congresso Nacional. Mas o que vale a pena a gente destacar, sobretudo para a gente aqui, nós que estamos dando os primeiros passos no curso de Direito, e sempre surgem inúmeras polêmicas, o professor Regis já destacou lá no início do nosso bate-papo, né? Sempre a gente escuta, poxa, vamos reduzir a maioridade penal. Não, é para alguns casos tem que ter a tortura, não, tem que ter prisão perpétua, tem que ter pena de morte. Sempre a gente tem que olhar essas questões, e sempre quando surgem essas questões, esses debates, vamos instituir a pena de morte, não, vamos... prisão perpétua para criminoso, para quem comete crime hediondo, né? Para quem comete homicídio. Sempre falam, não, tem que ter uma proposta de emenda constitucional para resolver isso. Isso pode passar uma impressão para a gente que o poder constituinte derivado, ele pode tudo. Ele pode mudar o que ele quiser na Constituição. E isso não é verdade, não corresponde à realidade. O poder constituinte derivado, sobretudo aquele, né? O poder constituinte derivado reformador, que é aquela possibilidade de modificar a Constituição através de emendas constitucionais, ele tem um obstáculo, obviamente decorrente, do poder constituinte originário, que são as chamadas cláusulas pétreas. É um núcleo duro da Constituição que jamais pode ser alterado. Não pode ser sequer objeto de deliberação de emenda constitucional que objetive abolir essas cláusulas pétreas. Segundo o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, é a forma federativa de Estado, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias fundamentais. Essas são as pedras de toque da República, são as chamadas cláusulas pétreas, o núcleo duro da Constituição, que não podem ser objeto de reforma. É como se o poder constituinte originário tivesse, naquele momento de elaboração da Constituição, falado, olha, eu sei que a Constituição, que nós estamos instituindo, promulgando neste momento, ela vai sofrer com o tempo. Eu sei que essa Constituição vai precisar se adequar às transformações sociais que virão após a sua promulgação. E eu permito essa alteração pelo poder constituinte derivado através das emendas constitucionais. Entretanto, tem um núcleo duro chamado cláusulas pétreas, que se atribui, quase que esculpida em pedras, que não poderão ser modificados jamais. É como se eu fosse negociar. Pois não? Não, vamos fazendo um bate-papo, que aí eu acho que fica mais fácil para a gente ir interagindo nisso daí. Tem duas perguntas no livro didático deles que eu acho que já encaixa nesse momento que você está dando aí, está fazendo a sua exposição. Esse preâmbulo que você está falando, esse início da nossa Constituição, ele são normas prescritivas, essa parte inicial da nossa Constituição, são normas prescritivas, ou é apenas uma orientação para aplicação de normas constitucionais e infracondicionais. O que que essa pergunta que está no nosso livro didático aí, ele quer dizer? Se nós, diante desse cenário que você está colocando de cláusulas pétreas, você acabou de falar aí o que está previsto no parágrafo 4º do artigo 60, o que que nós não podemos alterar? Perfeito, professor. Como eu já destaquei, aquelas matérias que o artigo 60, parágrafo 4º, elenca, forma federativa de Estado, separação de poderes, voto direto, secreto, universal e periódico, e também os direitos e garantias fundamentais, não poderão ser alterados. Então, vamos instituir pena de morte, além daquela já prevista na Constituição, no caso de guerra declarada, que é por fuzilamento, etc, etc. Além desta, vamos instituir, opa, direitos humanos e fundamentais não pode ser alterado por emenda. E o preâmbulo? Vamos lá. Tá, termina, e aí eu quero fazer uma outra pergunta para você nesse mesmo sentido, que aí nós vamos conseguir esclarecer essa diferença entre poder constituinte originário e derivado para os nossos alunos. Vai lá, pode falar. Perfeito. E o preâmbulo, né? A gente, poxa, o preâmbulo da Constituição, a estrutura da Constituição, nós temos a Constituição, nós temos o texto constitucional, os artigos, e nós temos o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O preâmbulo, o que é o preâmbulo? Ele tem força normativa? Eu posso apenas rapidamente explicar para eles um ponto aqui, professor? Claro. Fala um bate-papo para vocês compreenderem. O poder constituinte derivado, perdão, o poder constituinte decorrente, que é a possibilidade dos Estados-membros, Minas Gerais ter a sua Constituição, São Paulo ter a sua Constituição, e ele, claro, tem que seguir uma certa simetria com a Constituição da República, para organizar o Estado. Em determinado, eu não me recordo o Estado, qual Estado da Federação, fez a sua Constituição e ele esqueceu de colocar o nome de Deus nesse preâmbulo. E se vocês pegarem o preâmbulo da Constituição Federal, está nós, em nome de Deus e tal. Foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito deste tópico. Falei, não, peraí, você tem que constar Deus no preâmbulo da Constituição para seguir. Aí o Supremo foi chamado a solucionar esse problema. O preâmbulo, será que ele tem força normativa? Será que ele realmente tem a mesma força normativa dos demais dispositivos da Constituição? Aí nós temos algumas teorias que são levantadas. Nós temos a teoria jurídica comum, que é uma teoria minoritária na doutrina, que diz, olha, como o preâmbulo foi redigido pelo poder constituinte originário, é uma norma constitucional como outra qualquer. Você tem que respeitar o preâmbulo enquanto norma constitucional como você respeita qualquer outra norma constitucional. Esta corrente é minoritária. Em um outro patamar, nós temos uma outra corrente que é a chamada corrente da teoria específica. Esta corrente é a majoritária, que diz que, olha, o preâmbulo não tem força normativa, mas também não é irrelevante. Ele tem aquilo que se denomina de uma relevância ou preponderância jurídica indireta, ou seja, não tem força normativa, mas ele é uma fonte importante de interpretação das normas contidas na Constituição. Então, quando fala em Estado democrático de direito, é um vetor importante para que eu leia os artigos da Constituição com base naquele vetor de interpretação. Não tem força normativa? Repito, não tem força normativa, mas ele tem a sua relevância jurídica calcada porque ele serve como um elemento importante de interpretação das normas dos artigos, dos textos dos artigos. Por fim, há uma terceira teoria, já encerrando, apenas para responder a pergunta, que é a teoria política adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que defende que o preâmbulo é irrelevante. Na verdade, ele é uma mera carta de intenções políticas, não ostentando força normativa. no caso desse Em Nome de Deus que houve esse caso levado ao Supremo, o Supremo falou não, o Estado não precisa repetir isso no preâmbulo exatamente porque o preâmbulo não goza desta força normativa. Mas, se a gente fugir um pouquinho daquilo que o Supremo indica, se a gente colar no posicionamento majoritário da doutrina, nós temos que o preâmbulo não goza de eficácia normativa, ele não tem força normativa, mas ele é um vetor importante para a interpretação do texto constitucional e também para a interpretação do texto infraconstitucional, das leis infraconstitucionais. Perfeito, mestre. Então, a gente tem que entender o seguinte, para ficar claro para todo mundo, o que nós não podemos fazer é alterar esses textos mediante o quê? Emenda constitucional. Eu não posso fazer isso, porque nós estamos falando de um poder constituinte derivado. mas em que possibilidade então, Zeno, eu conseguiria fazer isso? A alteração das cláusulas pétreas, por exemplo? Exato. No meu entendimento, somente é possível, já que o poder constituinte derivado por emenda, eu estou vedado pela Constituição, através de uma nova Constituição. E aí é onde nós chamamos de poder constituinte originário. Então, só poderemos alterar as nossas cláusulas pétreas mediante uma nova Constituição. Por isso que existe o artigo 60, parágrafo 4, para justamente dar essa proteção e não ficar algo político, para que os direitos e garantias fundamentais, eles não estejam sujeitos a essas alterações e, eventualmente, por interesses políticos, que é o que a gente mais vê, eventualmente pudessem acontecer, então, alterações e retrocessos em relação a essas garantias. Qual que é a dificuldade encontrada em relação a esse tema? Quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, nós, fica um texto muito aberto, nós não temos uma resposta objetiva, porque nós não vamos encontrar somente aquilo que está no artigo 5º da Constituição, vocês que ainda não tiveram oportunidade de ver a Constituição, no artigo 5º, é onde nós teremos, então, uma presença massiva de direitos e garantias fundamentais, tanto que é o título do próprio artigo 5º. Mas, não tão somente no artigo 5º, em toda a nossa Constituição, nós vamos encontrar ali legislação, vamos encontrar ali dispositivos que buscam dar essa proteção, dar uma maior dignidade às pessoas. Então, se nós partirmos dessa premissa, professor Zeno, eu acredito que o que nós precisamos sedimentar hoje de conhecimento é isso, nós não teríamos, então, a possibilidade de alterar as cláusulas pétreas ou preâmbulo através do poder constituinte derivado, que seriam as emendas constitucionais, mas, eventualmente, numa nova Constituição, são novas regras. É como se nós estivéssemos começando o jogo novamente. E se estamos começando novamente, então, nós temos a possibilidade de alterar. No que eu quero deixar esse grupo de estudos mais polêmico, professor Zeno, no atual cenário que nós estamos vivenciando, o senhor, enquanto constitucionalista, que é expert no assunto, qual a chance de nós termos um poder constituinte originário neste momento? Professor, eu acho que a questão de um poder constituinte originário, do surgimento de uma nova Constituição, ela é algo que normalmente se dá, fora aquele poder constituinte originário histórico, que é a primeira Constituição de um agrupamento social, o poder constituinte originário revolucionário, ele acaba tendo alguns problemas, porque ele raramente acontece em uma situação de normalidade, geralmente ele surge em uma situação de crise, de ruptura institucional, ruptura mesmo, não apenas ruptura institucional por crise entre poderes, mas uma crise de pensamento jurídico e político que exige uma reformulação, é algo extremamente, em primeiro momento, uma primeira abordagem, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Constituição é a lei máxima da República. Nós temos que pensar, eu vou quebrar uma Constituição, eu vou desconstituir um Estado e constituir um outro Estado política e juridicamente falando. Quais são as normas que serão delimitadoras deste novo Estado? E além disso, além dessas questões, muitos poderão instituir, por exemplo, no calor do momento, normas de cunho penal e processual penal mais gravosas, isso é um retrocesso, em qualquer Estado de direito, em qualquer Estado de direito, e também nós temos que ter em mente que, neste atual momento, será que caberia uma nova Constituição? Eu acho que é pouco provável que isso ocorra no Brasil agora. Talvez, se houvesse um embate um pouco mais forte nos últimos dias, isso é uma análise pessoal, tá, turma? Se houvesse um embate um pouco mais forte nas últimas manifestações, talvez isso fosse possível, mas eu acredito que não há clima político nem aderência popular para, de certa maneira, apoiar uma nova Constituição. Acredito que a primeira coisa que nós precisamos entender enquanto operadores do direito é que, quando nós falamos de um novo poder, da instituição de um novo poder, de uma nova Constituinte, nós temos que entender que não haverão manifestações pacíficas. Não é nada pacífico. Tem que ser revolucionário. Tem que haver uma ruptura. Vamos fazer, aqui em breves palavras, a evolução histórica das nossas Constituições. Nós temos a primeira Constituição em 1824 e, no momento da criação da Constituição, nós já tivemos ali uma ruptura porque Dom Pedro destitui o Congresso ele cria as normas e cria um poder aí sim. Diferente do que nós ouvimos hoje de que o Exército é um poder moderador, isso não existe em nenhum momento na nossa Constituição. Até se discute um pouco, no primeiro semestre, se eu não me engano, o César falava sobre isso, dos artigos 135, 136 da Constituição, em nenhum momento ele é acionado como um poder moderador. Só falávamos em poder moderador na Constituição de 1824, onde, além dos três poderes, nós tínhamos um quarto poder que era o poder justamente do imperador de dizer se aquela determinada legislação poderia ser cumprida ou não. Passado isso, nós temos, dentro desse cenário, as rupturas de paradigmas. Então, nós saímos da realidade que existia em 1800, que era uma realidade monárquica, muito embora tivéssemos uma Constituição, ainda era uma realidade de vassalagem. Nós tínhamos ainda a figura de um poder moderador, de um imperador falando em nome do Brasil para chegarmos na Constituição de 1891. Opa, aí já mudou, porque nós destituímos todo o poder que existia antes e instituímos uma nova forma de governo através da República. Só que vejam, quem institui isso? O Exército. Então, quem são os primeiros presidentes da República são todos eles com patentes dentro do Exército. Entendam que essa realidade só vai mudar quando nós temos o fim do que se existia daquela política chamada de café com leite, dividindo a organização, quem deveriam ser os presidentes entre Minas Gerais e São Paulo quando entra Getúlio Vargas. Em 1930, nós temos então uma revolução. E aí, há toda uma discussão em relação como seria o governo a partir daí, porque Getúlio Vargas era um gaúcho entrando no meio dessa discussão. Por isso que no meio de tantas transformações e mais uma ruptura, a presença do Estado Social com proteção dos trabalhadores é que nós temos a promulgação da Constituição de 1934 com o objetivo de acompanhar as transformações que ocorriam no restante do mundo para trazer ali o que? Proteção através de um texto legal que poderia servir de base para que essa nova classe que surgia, que era a classe trabalhadora, tivesse os seus direitos garantidos. Só que aí o que também acontece durante um curto espaço de tempo? Nós temos também uma realidade mundial da presença de regimes ditatoriais. E aí, aquele que entrou para servir como um exemplo de uma nova roupagem, uma nova vertente do direito, Getúlio Vargas de 1934, se torna ditador em 1937. E tudo aquilo que havia tido de avanços em relação à Constituição de 1934 são colocadas de lado, temos uma nova Constituição. Entendam, sempre há ruptura, não é nada pacífico, é pela força. Acredito que, e aí fazendo uma análise, já saltando para a de 88, mas depois eu falo das outras. Nós só teríamos hoje uma nova Constituinte se no dia 7 de setembro o Bolsonaro tivesse a coragem de chegar na Paulista como ele fez e não ser populista como ele foi porque a todo momento ele estava querendo simplesmente bater e assoprar. Olha, Alexandre de Moraes, o povo está comigo. Então você ainda tem tempo. Quando ele fala isso, a população inflama porque eles não querem tempo, eles querem algo agora e aí ele fala, não, o seu tempo acabou, você, nós não queremos mais você no STF, isso não existe, não tem previsão legal nenhuma para poder fazer uma coisa dessa. Então, o que nós percebemos é, se no dia 7 a fala dele fosse a seguinte, o STF está fechado, aí nós teríamos uma ruptura e não só institucional como o professor Zenon está falando, nós seríamos uma ruptura de Estado, porque aí tudo aquilo que a nossa Constituição prevê de tripartição de poderes teria ido para o chão, teria acabado. E isso só seria possível uma organização da sociedade através de uma nova Constituinte. Mas o que que a gente percebeu da aula Magna conversando com a professora Flávia Peuvesan da nossa realidade latino-americana com o que nós temos aqui? Nós temos um executivo fraco, que um dia depois tem que buscar Michel Temer para poder responder em nome do presidente, porque aquela carta não é do Michel Temer, aquela nota dizendo que ele não tentou afrontar o STF não é do Bolsonaro, é do Michel Temer, que hoje é o conselheiro da República. Então, entendam que esse meio político, para que nós possamos falar em transformação que é o objetivo dessa discussão de hoje, desse grupo de estudos, de mutação constitucional, não é o cenário adequado para que isso possa acontecer. Não existe hoje um executivo capaz de organizar a sociedade civil, não estamos falando de militares, organizar a sociedade civil para que eles possam inflamar e, inflamando, conseguirem fazer com que nós tenhamos novas diretrizes ou novas regras através de um novo poder constituinte originário. Por que nós tivemos a Constituição de 88? Porque, desde 84, já havia uma discussão porque esse movimento militarista de governos militares, ele estava em desuso. Muitos países já não adotavam mais esse regime. Consequentemente, veio o movimento do Diretas Já. Porque deixar de ter eleições que fossem somente internas para possibilitar que a população também pudesse escolher. E aí nós temos então essa nova tentativa de se reestabelecer aqui a democracia e, desde 87, então, tivemos um novo poder constituinte originário que envolveu toda a sociedade civil. Então, eu tenho alguns professores, foi professor do Zenon também, o professor Hamilton, que até já deu algumas palestras aqui para o pessoal da primeira turma, que participou de alguns desses momentos para a criação de alguns dos textos condicionais que estão ali, porque você precisa ouvir a população. Olha, se isso não estava funcionando, o que nós precisamos ter como premissa, como diretriz, que pode estar de acordo com os anseios da população. Então, vejam, por mais que esse movimento do 7 de setembro tenha movimentado um número significativo de pessoas, não vamos colocar que não tenham sido muitas pessoas. Foram? De fato, foram. Mas qual é a nossa população? Quantos por cento representam dentro da nossa realidade brasileira? Professor? Oi? Nesse grupo a gente pode manifestar? Claro, podem manifestar. Não, com licença, com licença, perdoem a minha interrupção, aqui não tem manifestação. Você vai quebrar meu raciocínio, só um minuto. Por gentileza, fecha o microfone dela, é ditadura total. Brincadeira, Érica, brincadeira. Olha que você está mudando de partida. Não, é que eu concordo plenamente que a questão da da Constituição, o momento não é adequado. mas também acredito que há necessidade de uma revisão da Constituição, porque os tempos mudaram, aí o que adianta? Fica a mutação, aí é PEC, aí é isso, é aquilo, aí é a gente que faz, o STF que faz a interpretação livre da Constituição da maneira que acha que é adequada. então acaba que a Constituição não está servindo mais para certos para certos aspectos da da realidade. Então, eu concordo, eu acho que tem que haver uma tem sim uma nova Constituição, mas não com este atual governo, porque aí tem que abrir para a população, a conversa, o debate, os desejos, ver o que que já aconteceu, o que que está acontecendo, né, dentro do STF, as decisões que cabem dentro da Constituição, não que é uma nova Constituição, mas uma revisão. Obrigado, Érica, pela participação, mais alguém? Professor, posso fazer uma pergunta para os colegas aí? Não, pode falar. Você não é ditatorial? Vamos fazer. Pessoal, é o seguinte, a respeito da pergunta que a Érica fez, eu gostaria de fazer uma pergunta para que vocês possam refletir. Os senhores confiam, as senhoras e os senhores confiam em algum parlamentar para elaborar o texto de uma nova Constituição? Apenas porque o que o professor Regis discorreu anteriormente, a Constituição de 88, ela foi fruto de um amplo debate democrático, até um jornal da Constituinte, né, todos os segmentos sociais participaram. Eu sempre vejo as pessoas, assim, clamando por uma nova Constituição e reclamando do nível dos parlamentares, né? Então, vocês aí, tem alguma crítica com relação aos parlamentares atuais? E se tem, acho que eles são as pessoas adequadas para fazer um texto dessa relevância? Não foram só parlamentares... Professor, eu de novo, não foram só parlamentares que participaram da construção da Constituição de 88. Também tivemos muitos ministros, o judiciário participou ativamente dessa construção. Mas o texto final, Érica, é sempre da Assembleia Nacional Constituinte. Essa que é a grande questão. Eles participam, eles indicam, como o novo, o Código de Processo Civil vigente, por exemplo, teve a participação de Fred Didier, enfim, Alexandre Freitas Câmara, grandes processualistas. O texto final é do Congresso, sabe? E muitas das... Do CPC, por exemplo, muitas das propostas que os juristas fizeram não foram acolhidas pelas casas, né? Então, assim, é para a gente pensar e refletir. E você falou, teve a participação de ministros, de juízes, de promotores. Daí você mencionou ao mesmo tempo o ativismo do Supremo. Então, você confiaria também nas propostas desses ministros? Não, não. eu comentei do ativismo, porque como que nós vamos cessar esse ativismo? Eu acho que só fazendo uma reformulação da Constituição para que ela seja mais forte, mais atualizada, mais atual. Mas, como eu já disse e volto a dizer, não estamos no momento adequado para isso. Só para pensar... tanto com relação ao executivo quanto dos nossos parlamentares. Só uma última pergunta para você, Érica, e para a turma da sala. A Constituição precisa mudar. Onde? O que tem que mudar? O que tem que sair? O que tem que entrar? Uma questão muito prática que a gente tem visto muito, professor. A questão lá que fala da união, do casamento entre homem e mulher. já não cabe mais. Não cabe mais. Mudou a realidade. A gente tem visto isso. Isso é até exemplo, né? Que o próprio STF permitiu o casamento homossexual. Através de uma? O STF fez isso através de uma? A DPR. Exato. Ele acabou. Mas essa que é a grande questão, né? Nós temos instrumentos para fazer esta adequação como o Supremo fez. Será que é necessário um novo texto constitucional? Sim, porque o texto não cabe mais. Então, já adequa esse texto de uma vez para que ele não fique aí para não dar margem para o STF sempre estar colocando e aí abrir margem para o ativismo judicial. Porque o ativismo está surgindo porque está liberando. Aí o STF faz. Ele propõe uma coisa. Aí aceita, aceita, aceita. Então, assim, acho que há uma conivência até com esse ativismo judicial. Professor Zeno, obrigado, Érica. Só uma participação aqui na sala. Pode falar, Marcelo. Marcelo está colocando aqui que ela entende que o texto ele deva continuar como está e o que precisa ser alterado é a forma como os ministros chegam até o Supremo Tribunal Federal. Que hoje, nós temos uma corte política em razão das indicações para que eles possam ocupar os cargos. Professor Zeno, eu acredito que o que nós podemos fazer de, vamos lá, contribuição técnica para os nossos alunos, assim como você disse, em relação ao Código de Processo Civil, nós podemos falar em relação ao Código Civil. Entendam o seguinte, toda lei, né, o Zeno destacou isso muito na fala dele, toda lei é uma foto do passado. nós nunca teremos uma lei, nunca teremos um texto constitucional que ele vai trazer ali algo que possa ser um reflexo da nossa realidade. Sempre haverão questões que precisarão de interpretação. Por isso, entendam que vocês estudando a classificação das constituições, vocês precisam entender como é a forma da nossa constituição. Nós temos uma constituição que ela é analítica. Então, tudo, e vejam, tudo que nós queremos hoje proteger tem que estar escrito. Me corrija, meu grande mestre amigo, em relação ao direito penal. eu não posso ser acusado se eu não tiver uma lei que defina como crime. Por quê? Porque a constituição estabelece o princípio da legalidade como um direito e garantia fundamental. Uma vez que nós temos, então, uma constituição que ela já coloca dentro dos seus parâmetros que nós precisamos o quê? Sempre legislar sobre. E aí, gente, vamos lá, vamos trazer um pouco isso para a nossa realidade, para a prática. vocês sabem, eu estou dentro da Câmara. O que nós temos de projeto de lei ali? Temos alguma coisa que é dentro da nossa realidade local? E aí, vejam, não é uma crítica para Itajubá, é uma crítica para todos os municípios. Hoje eu estou dentro, eu consigo acompanhar mais isso. Mas e durante todo o outro, o restante, vocês que não estão lá dentro, que não conseguem ter essa percepção, as leis, elas, na grande maioria das vezes, tentam copiar aquilo que já foi discutido em âmbito federal. Então, se já foi discutido em âmbito federal, por que eu vou ter que discutir em âmbito local? A não ser que eu demonstre que, claramente, objetivamente, eu tenho alguma situação que mereça destaque. Fora isso, nós temos um gasto de dinheiro público que não se justifica. E por que eu estou fazendo todo esse destaque da classificação das constituições? Porque se nós formos pegar a constituição americana, quantos anos tem a constituição americana? Se nós formos pensar nessa realidade histórica, e ela é uma constituição o quê? principiológica. Sendo uma constituição principiológica, eu gosto muito de seriados americanos, gosto, mas até essa semana eu vi o pessoal colocando no grupo lá, falando em relação ao seriado que eu indiquei, muito legal, bacana, mas entendam que a forma de aplicação do direito americano é totalmente diferente do nosso, porque eles são baseados em cases. Como é que, e o que nós traduzimos isso para a nossa realidade? jurisprudência. Então, existe jurisprudência sobre aquele caso? Eles agem. Não existe jurisprudência sobre aquele caso? Dificilmente eles entram como processo. A coisa mais difícil que tem é conseguir formar uma jurisprudência dentro da corte americana, dentro dessa realidade do direito americano que é uma constituição principiológica. É uma constituição extremamente pequena, com poucas emendas e que consegue atender a necessidade daquilo que o povo americano entende que deve existir. Qual que é a nossa cultura? Mas vamos falar sobre cultura também. Qual que é a nossa cultura também aqui no Brasil? Temos que ter essa crítica. Se não está na lei, eu vou fazer o que eu quiser fazer. E aí nós vamos entrar em todas as searas, e não só na constitucional. Muitas vezes, e vamos falar agora do nosso cenário, pandemia, quantas empresas, mesmo decretado lockdown, não vamos entrar no mérito de lockdown, mas vamos, mesmo decretado lockdown, quantas aqui na Rua Nova e quantas na nossa cidade estavam com a porta aberta? E só fechava depois que vinha uma autuação. Isso é certo? Isso é estabelecer os mesmos princípios para todos? Por que que eu, empresário, tenho que ficar fechado se a Fernanda que exerce a mesma atividade que a minha, também empresária, está com a porta dela aberta? Eu posso ficar sem renda? Ela não. Por que que criou-se essa celeuma de atividades essenciais? Nós conseguimos, ao longo dessa pandemia, descobrir que nós temos super-homens e super-mulheres. Porque quem trabalha em transporte coletivo, quem trabalha em hospitais e quem trabalha no supermercado não pega covid. Só o resto da população que tem que ficar em casa. Porque, gente, é uma coisa ilógica. Se nós estamos falando que tem que parar tudo, para tudo, todo mundo. Não, mas aí tem que ter a subsistência. Concordo. Então, organize. Fala que em tanto tempo vai fechar. Vai virar o caos? Vai. E é por isso que eles não fazem isso. Eles não vão avisar quando vai fechar. Porque se fizer, vai ser o que está acontecendo agora, a razão do nosso professor Zenon não conseguir vir para Itajubá essa semana. Falaram de novo que ia ter paralisação dos caminhoneiros. Inclusive, alguns estão parados aí, né, Zenon? Aqui, agora, parece que voltou ao normal, exceto Poços, viu? Poços, pelo que a última notícia que eu tive, ainda ali no contorno, ainda está. Mas, aqui, ontem, essa semana, nós tivemos um problema com o abastecimento mesmo. Aí, é o que a gente fala. Então, imaginem o seguinte, se fosse anunciado que isso iria acontecer, gente, todo mundo ia esvaziar os supermercados, ia virar o caos. Então, por isso que não foi anunciado. se essa era a medida, vamos colocar técnica, médica, então, não deveriam existir superhomens e supermulheres. Isso está muito longe para a gente poder querer apontar o dedo para qualquer pessoa. E não estou fazendo defesa de absolutamente ninguém. Não existe certo ou errado, até porque não se sabe uma solução, né? Nós continuamos na pandemia, todos nós estamos mantendo aqui o nosso distanciamento, justamente por conta disso. E vejam, existem algumas instituições diferentes da nossa que já tomou uma decisão desde o começo do semestre que quem está em casa pode continuar em casa. Tem uma vizinha nossa aqui que na próxima semana todos terão que ir assistir a aula presencial. Isso é o momento adequado? Eu não estou aqui para poder fazer julgamento se eles estão certos ou se eles estão errados. cada instituição vai ter a sua liberdade de decidir sobre. O que eu entendo que é prejudicial é o seguinte. Vamos lá. Toma-se essa decisão. E a decisão administrativa ela é muito pesada nesse sentido. Vejam, nós estamos falando de uma realidade local. Imaginem isso em âmbito nacional e em âmbito mundial. Obrigar vocês a retornar exige de nós uma estrutura que nós não temos. e se eventualmente esses que serão obrigados contraírem a doença. A faculdade vai pagar? Porque aonde que contraiu? É a mesma coisa que nós estávamos falando no passado em relação às empresas. Nós podemos atribuir à empresa responsabilidade por aquele que eventualmente tenha contraído o vírus? é uma culpa da empresa? Então, vejam, são todas situações que nós estamos falando que não existe regramento e que deveria ter uma decisão principiológica. Qual que é o princípio que nós deveríamos no mínimo resguardar nesse momento? A vida. Mas, mas, nem todos têm essa mesma visão. Bom, professor Zenon, considerações, mais alguém aí querendo fazer consideração? Elaine, Elaine, quer fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, o executivo, qual que... o executivo é o prefeito, o prefeito da cidade. Na verdade, não, todos têm que trabalhar em harmonia, porque, vamos lá, qual que é a função do congresso? Criar as leis baseadas na constituição, ok? Muito bem, criadas essas leis, quem vai ser o responsável por exigir o cumprimento delas? É o executivo, essa é a tarefa do executivo. Então, ele tem como a grande responsabilidade, baseado naquilo que o congresso cria, gerir. Então, essa é a responsabilidade. Então, toda a parte de tributação, quem que criou? O congresso. Então, ele vai ter toda a máquina, todo o dinheiro na mão dele, o executivo, para que ele possa atender aquilo que está previsto na constituição, como esses direitos e garantias fundamentais que nós estamos falando aqui que não podem ser alterados. A grande dificuldade é que nós, a nossa história vem de um estado de welfare state. O que quer dizer isso? O estado de bem-estar a todos. Então, o estado é o paizão que tem que garantir tudo para todo mundo. Se nós estamos falando de uma evolução em relação a pensamentos constitucionais, nós temos que entender que nós temos duas saídas para isso. Ou todo mundo vai ter a concepção de que tem que trabalhar seis meses para pagar imposto e os outros seis meses é para ele tentar sobreviver. Ou então, nós entendemos que essas garantias constitucionais, elas devem ser flexibilizadas, não estou falando que elas têm que ser retiradas, mas flexibilizadas para que possa se dar o que na teoria do direito nós vamos chamar de mínimo existencial. Para que cada um possa ter um mínimo para sobrevivência. Então, essa é a função do executivo. Conseguir administrar e gerir esse orçamento. Sim, sim. Vamos lá. Qual a importância qual a importância da aula que nós tivemos essa semana em relação à professora Flávia Pevezan? É para que nós possamos compreender aí sim que precisa ser mudado em relação ao nosso país. Nós temos uma história do Supremo Tribunal Federal que ela é anterior à República. Foi criado antes da Constituição de 1891. Então, nós temos todo um ranço histórico. o STF vem passando por todo esse processo e entendam o seguinte, mesmo com a Constituição de 88, eles ainda vinham do pensamento de militares anteriores a isso. O que nós precisamos entender então? O que a professora Flávia disse a todo momento? O que eles fazem? Qual é a função da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Analisar eventuais, eventuais descumprimentos em relação que prevê o texto constitucional. E aí, se nós partirmos dessa premissa, o judiciário ele só poderia atuar em eventuais lacunas como essa que foi destacada pela Érica de não haver uma atualização legislativa, não vai haver uma atualização legislativa porque a bancada religiosa não permite que esse tema seja levado para alteração do texto constitucional, vai continuar como está até que nós tenhamos uma nova constituinte e ainda pense que numa nova constituinte isso não quer dizer que nós vamos tirar a igreja porque a igreja vai continuar tendo influência na criação dessa legislação. Então, é um tema extremamente espinhoso. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa realidade do que eu estou tentando explicar para vocês. Se o judiciário, o nosso Supremo Tribunal Federal, fosse uma corte constitucional e não uma corte política, ela só deveria atuar nesses momentos de lacuna e não criar situações e não criar interpretações que não competem a ela fazer esse tipo de criação. Ela deveria simplesmente analisar o texto e em cima daquela lacuna aplicar preceitos. E aí, por isso que eu digo a importância da Flávia. Mas da onde que ela vai tirar isso? Da onde que o STF vai tirar suas respostas? Através desse diálogo entre essas cortes internacionais, constitucionais. E aí, como é que você resolveu aí no seu país? Resolveu dessa forma. Ah, será que isso é adequado à nossa realidade? culturalmente, culturalmente, as nossas diferenças, a nossa diversidade, ela permite que isso seja adequado à nossa realidade? Vocês vão estudar um instituto dentro do direito civil que se chama Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. O que que é isso? Eu já falei para os veteranos em relação a isso, mas são aquelas ações em que há um grande número de ações e que é uma única tese que precisa ser decidida. Isso funciona na Alemanha, porque lá eles têm uma cultura diferente da nossa. O que que foi aplicado aqui no Brasil? Por exemplo, nós tivemos muitas ações de expurgos inflacionários, que são aqueles valores que foram retidos à época dos planos econômicos, né? Collor, Verão, enfim. As ações agora recentes de fundo de garantia, porque não estava tendo uma correção a TR, que é a taxa utilizada como referência para a correção do fundo de garantia, estava abaixo da inflação. Então, qual seria a taxa correta a ser aplicada? Todos esses processos estão pendentes de decisão porque aguardam uma decisão desse incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, tudo que nós deveríamos, vamos colocar aqui, copiar e trazer para uma realidade brasileira, nós não copiamos. Nosso Supremo continua sendo um Supremo político, por indicação política. O seu ingresso, vamos lá, deveria ser um ingresso com votação direta, somente entre juízes? Também acho que não, porque se nós formos levar em consideração isso daí, pode haver o que existia na época da ditadura. Eles vão escolher ali aqueles que tiverem maior bagagem política e ele vai ser o indicado. Na minha visão constitucionalista, que pode talvez estar equivocada, não sou o dono da verdade, mas o sistema americano para mim é o que mais fica próximo de ser democrático e justo. Todos eles teriam que ter o que? Mandato. Todos teriam que ter mandato. Porque se for mandato, isso proporciona até o que? Mudança de entendimento. Mas uma mudança de entendimento que ela não seja política. Por que que a prisão em segunda instância mudou tantas vezes? Por pressão política. E não porque houve uma mudança racional de dizer não, olha, há três anos atrás eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra. Não. Não tem como dizer isso. É muito pouco tempo para dizer que houve uma maturação no tema para dizer que poderia ter uma alteração ou não. Então, vejam, são todas questões que estão diretamente relacionadas ao que vocês estão vendo nessa disciplina de teoria geral do direito constitucional. Por quê? É para que vocês consigam compreender a complexidade que é alterar um texto constitucional. Então, não é simplesmente, né, e até muito bem colocado pelo professor Zenon, nós termos, vamos colocar aqui, políticos bem-intencionados, vou colocar até uma expressão muito fofinha para eles, políticos bem-intencionados, porque nós não teremos de novo Ulisses Guimarães, nós não teremos de novo pessoas do gabarito que fizeram parte, assim como disse Guimarães, para a elaboração da nossa constituinte, que realmente buscavam ali um bem maior, que era o de trazer uma nova história para a nossa realidade brasileira. entendo que a nossa constituição ela é muito jovem e por ser muito jovem com seus apenas aí 30 anos, ela ainda vai ter muita, vai sofrer muita porrada ainda com as alterações que serão propostas nela. Isso, eventualmente, não vai trazer só melhorias, vai trazer também retrocessos. E aí a gente consegue ver, por exemplo, melhorias em relação ao direito do empregado doméstico. Não tinha previsão. Nós tivemos alteração na constituição que fez com que passasse a ter então essa previsão legal também para o empregado doméstico. E por outro lado, nós temos a reforma. Também foi objeto de emenda constitucional e que trouxe aí uma série de limitações a direitos que antes eram entendidos como fundamentais para os próprios trabalhadores. Vejam, eu tenho que separar aqui as duas pessoas. O advogado patronal achou ótimo o que houve na reforma trabalhista. O professor de constitucional e direito do trabalho entende que é um retrocesso, porque as garantias que já foram conquistadas, para que elas possam retornar, gente, vai ter que ter aí muita luta de classe para que elas possam retornar ao que era antes. Mas aí, o que nós estamos falando? Momentos, que a Erika acabou de dizer, não é o momento ideal, mas na época, em 2016, com todo aquele tumulto envolvendo o impeachment, é agora. É agora que nós vamos colocar aqui alterações para supostamente reaquecer a economia, mas, naquele momento, restringindo direitos. Professor Zeno, falei bastante, contigo agora. só complementando aqui, complementando ou não, na verdade, aproveitando que o professor Regis destacou, pessoal, a respeito, nós não teremos outro Ulisses Guimarães e todos aqueles juristas que participaram da Constituição de 88, apenas duas colocações. A primeira, a Constituição, salvo engano, a nossa Constituição da República de 88, ela tem, salvo engano, 250 artigos. Salvo engano, não sei, depois vocês podem conferir aí no site do Planalto. Vale a pena fazer uma atividade, pessoal, assim, sabe, para divertir no final de semana. Comecem a ler o texto constitucional e aquilo que vocês querem que altere dos 250 artigos, vocês destacam, falam, não, isso aqui eu não gostei, por quê? Porque eu acho que não é legal, destaca e fala, eu quero colocar isso no lugar. Dos 250 artigos, vocês verificam se realmente a Constituição, ao final da leitura, se realmente vocês têm o desejo de mudar muita coisa na Constituição, ou se é um ou outro que pode ser via emenda constitucional, porque não pertence ao rol das cláusulas pétreas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar. E o segundo ponto é que mesmo que nós tenhamos uma nova Constituição, nós temos aí, que já não é mais novo, mas a época foi um novo Código de Processo Civil, nova lei disso, nova lei daquilo, Divergência de Interpretação, pessoal, sempre vai acontecer e vocês vão ver isso na vida profissional de vocês. Vou citar um exemplo da lei de improbidade administrativa. Me disseram que surgiu uma outra, não é o meu campo de atuação, tá, pessoal? Mas me disseram que tem uma nova, se houver uma nova, eu estou me referindo à antiga. A antiga, pelo menos, tinha um procedimento que previa uma defesa prévia, certo? Tinha uma defesa prévia para impedir a Constituição da relação jurídica processual, se a defesa prévia não colasse, você poderia apresentar a contestação posteriormente. O magistrado não deu a oportunidade para você apresentar a defesa prévia, mas, obviamente, que ele deu a oportunidade para que você apresentasse a contestação. Na contestação, você pediu a ele a oportunidade de apresentar a defesa prévia, ele passou batido, em memoriais, você alega inconstitucionalidade por violação do devido processo legal. É uma interpretação plausível, concordam comigo, que o processo não seguiu o devido trâmite previsto em lei? O juiz fala não. Na verdade, aquilo que você deveria, ou a preclusão, ou aquilo que você queria alegar na defesa prévia, você teve a oportunidade de alegar na contestação, perceba. E daí você recorre e ganha. Enfim, e começam a surgir divergências de interpretação, pessoal. Isso é apenas um exemplo, tá? No direito, por mais sofisticado que seja a disposição das normas jurídicas, o texto legal, sempre vai haver divergência de interpretação. Os olhos que leem assimilam de uma forma diferente do que outros olhos que eventualmente leiam o texto. Eu posso ler o texto e entender de uma forma. Vocês podem ler o mesmo dispositivo e enxergar algo que eu não enxerguei ou enxergar um caminho jurídico mais adequado que eu não vislumbrei. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de colocar para reflexão. Pois não, professor? Ainda tem uma terceira via. Qual? Você não sabe o que estava na cabeça do legislador quando ele criou aquela lei. Exato. Porque, querendo ou não, quando ele cria, ele tem uma visão. Ele espera que ela seja aplicada de uma forma. E aí ela vem à interpretação na sua aplicação e acaba sendo diferente. Então, é uma terceira via. Não é só os olhares que fazem a interpretação e a aplicação, mas também a gente não consegue saber o que estava na cabeça do legislador quando ele entendeu que aquilo deveria ter uma proteção especial e receber uma legislação especial em relação a isso. mas entendam, tudo isso que nós estamos discutindo hoje aqui, o professor Zenon fez algo que me deixou aqui extremamente interessado para daqui a 15 dias que é a nossa próxima reunião. Fica aí a nossa tarefinha, né, para que vocês identifiquem pelo menos um, tá? Vocês não precisam, né, não vou fazer vocês sofrerem para ler a Constituição nesse momento, né? Pelo menos um dispositivo que vocês entendam ali que deva ser alterado. E vamos rasgar o artigo 60, parágrafo 4, nesse momento. Qualquer, qualquer dispositivo. Vamos ver aí qual que é a justificativa de vocês, mas não basta só me indicar. Eu quero que vocês indiquem qual é o dispositivo, apresentem o novo texto que vocês entendam que deva constar e a justificativa por que que ele está sendo alterado. Tudo bem? Compreenderam? Para que a gente tenha uma dinâmica ainda maior na nossa próxima reunião. Então, eu quero que vocês indiquem pelo menos um. Agora, o Zenon quer que vocês leiam os 250. em uma sexta, um sábado e um domingo de madrugada vocês resolvem isso. Uma leitura agradável, não é? Muito agradável, uma coisa suave. É, é um romance, não é? Não pode nem falar, é um romance, professor, eu só não sei se o Zenon morre no final, isso não me contaram. É, não morre, mas corre o risco de morrer se tiver guerra, não é? É por aí. Perfeito. Pessoal, vocês que estão em casa, alguma dúvida, alguma participação? O William quer fazer uma pergunta para você. Vamos lá, William. Ok. Ô, Zenon. Pois não? A pergunta para a Vossa Excelência é, devolvendo a sua pergunta, né, sobre confiar ou não no parlamento em relação a uma nova constituinte, se você confia nesse mesmo parlamento para flertar com a possibilidade de termos instaurado um parlamentarismo no Brasil? Não. Não confio. Não confio? Não confio. Por que Vossa Excelência não confia? Eu acredito que, enfim, é claro, nós vivemos no chamado presidencialismo de coalizão, muitas vezes as pessoas cobram do presidente que ele não tenha certa proximidade com algum grupo político e isso no nosso sistema é algo impossível, é algo inviável. Sem coalizão, sem governo. Sem governo. O pessoal critica muito a questão do centrão, né, fala, nossa, mas, ah, o presidente está fazendo acordo com o centrão. Isso eu não estou falando do atual presidente nem fazendo qualquer tipo de defesa, mas todo mundo fala de todos os presidentes, né, e, ah, se aproximou com o centrão. Acontece que em um Estado democrático de direito, na forma como o nosso é modelado, as normas e as alterações necessárias, elas passam pelo Congresso Nacional. E sem o centrão ou sem o diálogo com partes que pensam diferente de você, você não consegue avançar, né, tem uma obra de um ex-presidente da República chamado A Soma e o Resto, né, do Fernando Henrique Cardoso. Ele tem uma passagem que ele é bem preciso, ele fala que a política é a arte do possível. E realmente é isso, né, você dialoga com pessoas que pensam completamente diferente de você. Você quer uma máxima proteção de direitos sociais, eu quero uma máxima proteção da liberdade de empreender, nem a minha vontade nem a tua. Nós chegamos a um consenso do que foi possível avançar. Para além disso, seria descabido. Mas respondendo, não, não confio, eu acho que a qualidade do poder legislativo é uma péssima qualidade, tanto sob o ponto de vista moral, quanto sob o ponto de vista técnico. Tá, eu vou implementar a pergunta então. Eu fiz uma provocação para um convidado nosso aqui, que ele é até vereador hoje aqui em Itajubá. E eu vou fazer para você. Você acredita que nós precisamos de uma qualificação para que o político ele possa exercer o seu ofício, vou colocar dessa forma, como se fosse um ofício? Professor, é uma pergunta que é extremamente difícil e complexa de se responder, por quê? Se eu respondo que é necessário uma qualificação para que o político possa exercer o seu mandato e representar os membros da sociedade, representar o povo brasileiro, eu posso, de alguma maneira, elitizar o acesso a um cargo público eletivo. Eu posso falar, olha, você é pobre, você tem acesso, você é pobre, não teve acesso à educação, mas você tem um apoio popular gritante, mas você não poderá ascender a um posto, a um cargo eletivo, porque você não é qualificado para tanto. De outro lado, se eu responder que é desnecessário, enfim, que basta não ser analfabeto, que você entra e está tudo certo, eu também acabo propiciando uma prestação de serviços legislativos, me perdoe pela expressão, completamente fora da técnica, mas uma prestação de serviços legislativos completamente deficitária. Eu acredito que não deveria haver esta exigência maior, mas deveria haver um acolhimento e um bom senso de acolher com mais carinho as recomendações dos assessores legislativos que são técnicos e podem auxiliar, enfim, não vamos citar nomes, mas inúmeros parlamentares da vida iam fazer um trabalho de melhor qualidade. Ou, segundo o jargão, pior que está, não fica, não é? É, esse é o parlamentar que eu não quis citar. Exatamente. Ó, vamos lá. Pode falar, Marcelo. Uma reforma política? Impossível. É, veja, penso até o seguinte, e para fomentar essa discussão nesse momento agora. Zenon, salvo melhor juízo, nós temos 37 partidos. Nossa. Isso quer dizer que pulveriza, né, não só, vamos dizer, a nossa representatividade, mas isso faz também com que, o que o professor Zenon acabou de dizer, de flertar com o centrão seja extremamente necessário, porque o que que vem a ser o centrão? São os nanicos. São aqueles partidos pequenos, mas que foram eleitos e que os votos dele, deles, ao final das contas, terão peso. Então, a minha pergunta, Zenon, fomentando agora aqui, né, esse nosso debate, é o que? Você acredita que dentro dessa reforma que o Marcelo trouxe aqui agora, política, nós poderíamos reduzir o número de partidos? Eu acho, essa é a minha opinião pessoal, é assim, uma opinião que eu tenho e que eu carrego fundado no texto constitucional. Eu não sei até que ponto a redução do número de partidos ofenderia ao princípio da pluralidade política, da possibilidade de, bom, você tem um partido que defende uma seara, eu quero um partido que defenda o meio ambiente, eu quero um partido que defenda os aposentados, e assim a gente vai fazendo, embora todos os partidos deveriam, de certa maneira, defender os direitos humanos e fundamentais, de uma maneira que não seria necessário um partido para defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos dos aposentados e pensionistas, enfim, eu acredito que isso ofenderia a pluralidade política, embora, por outro lado, fora do direito, do ponto de vista político, no sentido político não partidário, político de organização social mesmo, no sentido orgânico da palavra, eu acredito que a redução cairia bem uma certa concentração de partidos para evitar exatamente este problema, mas mais do que isso, apenas uma última palavra a respeito do tema, muito se fala em reforma política, a gente tem que alterar isso, a gente tem que alterar aquilo, mas eu acredito que o grande problema não se encontra nas leis propriamente ditas, o grande problema estão as pessoas, enfim, aquela questão, pode ser a melhor lei do mundo, se você tiver pessoas que estão dispostas a se vender por cargos, ou isso vai acontecer e não tem como você impedir isso de acontecer, eu acho que a mudança talvez maior que deveria existir é uma mudança de postura daqueles que ocupam um posto tão importante, tão relevante como é o poder legislativo. E aí, só para finalizar o tema e se não tivermos mais participações para que nós possamos fazer a reprise da aula magna, não funcionaria no Brasil republicanos e democratas? Seria algo interessante, eu acredito que teve até um partido democratas no Brasil foi inspirado inclusive, salvo engano, nos democratas norte-americanos, enfim, eu acho que não funcionaria juridicamente a redução a dois, na minha humilde opinião, em razão da pluralidade política, mas há quem pense diferente, por exemplo, um exemplo que este exemplo eu discordo frontalmente, há quem diga que o partido único em Cuba, ele atende a pluralidade política porque ele permite diversas vertentes de pensamento, isso é defendido em vários livros, eu discordo frontalmente, para mim não há qualquer possibilidade de estabelecimento de uma pluralidade política naquele sistema, de partido único, isso não caberia, mas dois partidos talvez seria para nós um ambiente ideal, ou três talvez, vamos assumir ali, dois talvez a gente aumentaria até a polarização, três partidos políticos, se o professor Regis fundar um terceiro nós vamos elegê-lo para o novo monarca do Brasil. Bom, eu vou me manifestar. Muito bem, pessoal, que está em casa, mais alguma participação, alguma dúvida? Oi? Bom, o professor Zeno tocou num ponto que eu acho que é crucial nessa questão, que são pessoas, nada acontece se as pessoas não estiverem indispostas, e como existem interesses particulares, eu acho muito difícil haver uma transformação, seja na nossa constituição, seja no nosso ambiente atual, acho que cada vez mais partimos para aí sim o que o senhor falou, professor Regis, que é algo mais de manifestação mais forte de uma revolução, talvez, e o que o professor Zeno falou vem em encontro ao que a doutora Flávia expôs, que é a humanização das coisas, então, é deixar um pouco de lado o eu e pensar mais no nosso, é isso. Só uma colocação, se o senhor me permite, professor, é incrível como as leis brasileiras, muitas leis brasileiras, a constituição, então nem se fala, são textos extremamente elogiados, às vezes até por juristas estrangeiros, tem gente que lê a lei de execuções penais e fala, nossa, mas como isso é sofisticado, daí a gente fala, olha, você está ficando doido, porque você não mora aqui, você não sabe a realidade disso na prática, mas daí a gente percebe que a questão é o ser humano que aplica, enfim, não é a lei de forma abstrata, ela é muito boa, o sistema tal qual ele foi proposto no texto frio da lei, ele é muito bom, mas enfim, se o ser humano não se adequar a esse texto ou instrumentalizar esse texto para ganhar alguma vantagem, aí não há texto que dê jeito, você consegue tirar vantagem usando religião, usando qualquer coisa que você queira, também consegue ganhar vantagem usando o direito, utilizando de forma inadequada os textos normativos. O próprio ECA, o Código de Defesa do Consumidor, são leis extremamente elogiáveis que não existem em outros países e que surpreende muito a forma como se busca a proteção daqueles que são hipossuficientes. O Código de Defesa do Consumidor nada mais é do que isso, tentar proteger numa relação onde há uma disparidade muito grande. Você tem uma empresa que tem todo um corpo jurídico que tenta buscar ali todas as formas de blindar aquela empresa para que ela não tenha prejuízo. De outro lado, você tem um consumidor que está querendo ali adquirir um produto e que eventualmente não sabe como exercer o seu direito caso haja algum conflito ali para poder ser resolvido. Muito bem. Mais alguém aqui na sala? Tranquilo? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Regis. Por favor. Na explanação do professor Zeno, ele colocou as clausas pétreas no artigo 60, parágrafo 4. Essas clausas pétreas são aquelas que não podem ser reformadas em uma mutação constitucional. Mas o professor Zeno cita também os princípios fundamentais e o preâmbulo. Eu fiquei só em dúvida se esses dois, os princípios fundamentais e o preâmbulo, não podem também ser reformados em uma questão de reforma constitucional. Zeno? Bom, a respeito do preâmbulo que nós estamos mencionando, depende do posicionamento que você adote. Mas não é por conta de ser ou não cláusula pétrea, é por um outro motivo. Se você adotar a corrente majoritária, que compreende que ele não tem força normativa, mas que ele é um bom indicativo para a interpretação, ele não poderia ser alterado. Por quê? Porque ele não tem força normativa, ele não é norma constitucional. Se você adotar a teoria do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ele é um irrelevante jurídico, também não tem força normativa. Se não tem força normativa, ele não é norma constitucional, não pode ser alterado por emenda constitucional. Se você adotar a teoria minoritária, que fala, olha, como o preâmbulo, ele apresenta algumas questões que são relevantes, e mais do que isso, se ele foi redigido pelo poder constituinte originário, ora, se ele foi escrito pelo poder constituinte originário, ele tem a mesma força normativa do que todos os outros dispositivos previstos. Aí você conseguiria alterar via emenda constitucional. Mas, majoritariamente, ou no posicionamento do Supremo, a resposta seria não, não dá para alterar o preâmbulo mediante emenda constitucional, porque ele não é sequer uma norma constitucional. É um bom e importante vetor de interpretação. Quando fala lá, né, que a instituição pela Assembleia Nacional Constituinte de um Estado democrático, isso é um vetor importante quando você vai interpretar a norma constitucional. Você vai interpretar a norma constitucional sabedor de que você está interpretando uma norma constitucional de um Estado democrático, que assegura direitos individuais, liberdade, segurança, igualdade, justiça. Ora, você vai interpretar o texto constitucional com base nesses vetores do preâmbulo, mas o preâmbulo em si ele não pode ser alterado segundo corrente majoritária. Quanto aos princípios fundamentais, se você se refere àqueles que estão previstos sobretudo lá no artigo primeiro da Constituição, esses também acabam, é esses que você se refere? Sim, esses mesmos. Esses você também, por tabela, acaba não podendo alterar no meu humilde entendimento, porque eles são pertinentes a direitos individuais e sociais, sobretudo, que estão previstos no inciso quarto do parágrafo quarto do artigo 60. Quando você fala de cidadania, você está falando de um direito político que é um direito individual, um direito fundamental, portanto. Quando você fala de dignidade da pessoa humana, você está falando de um atributo que é inerente ao ser humano e que é o fundamento e a razão de ser da própria existência dos direitos humanos e fundamentais, que está lá previsto no inciso 3 do parágrafo quarto do artigo 60. Quando você fala de pluralismo político, você também está falando de um direito político que também é um direito humano e fundamental. Quando você está falando dos valores sociais do trabalho, você também está falando de direitos fundamentais, não direitos individuais, mas direitos fundamentais sociais. Muito obrigada, professor. Entendi. Ok, obrigada. Valeu. Valeu, Gisele. Nesse mesmo cenário, Zeno, o William está perguntando por que não houve, por que houve a reforma trabalhista sem participação popular? É, esse ponto que o William mencionou, eu acho que a grande razão foi uma razão contextual, sabe, de conjuntura, como o professor Regis já havia salientado. Aquele momento, talvez, foi propício para politicamente se lançar mão de certas reformas. então é uma questão mais de conjuntura social, econômica da época que possibilitou esta chamada reforma trabalhista, que já vinha sendo pleiteada há muito tempo. A expressão flexibilização das leis do trabalho, ela surgiu só vingando com o Fernando Henrique Cardoso. Então, desde 94 ou 98, já se pleiteava essa ideia de não, temos que flexibilizar a legislação trabalhista, porque isso gera emprego, não é um discurso novo, não é a minha área de atuação, mas, enfim, isso eu já tive um certo contato. Não é um discurso novo, é um discurso bem antigo, inclusive, e nunca se teve uma oportunidade de se promover essas reformas. Aí, quando houve, basicamente, o impeachment, que você tem a quebra de uma vertente de pensamento mais voltada para o atendimento de direitos sociais, por exemplo, você abre espaço para essas transformações. E o professor Regis também, eu reitero tudo que ele já mencionou, e o professor Regis falou algo que realmente é importante, ele falou, olha, pessoal, para voltar a ter uma proteção social naquilo que foi transformado, é muito difícil, e realmente, eu creio que não estarei vivo para assistir a essa cena. Perfeito, obrigado, Zeno. Tem uma pergunta da Thais aqui. Thais, eu só não entendi a sua pergunta. A prisão de Alexandre de Moraes seria sobre o quê? Eu só não entendi aqui contexto. Consegue? Oi? Oi? O que for a respeito das prisões que foram deflagradas, eu confesso que eu não li ainda as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu não li as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre gosto de ler as decisões para poder tecer alguns comentários. Sem ler a decisão não tem como a gente falar, olha, isso foi ilegal, isso foi ilegal. Quando a gente lê, a gente tem embasamento para saber. não dá para confiar muito menos daquilo que é noticiado. A mídia noticia de uma forma, você lança críticas com base na manchete, na hora que você vai ler a decisão você vê que é algo completamente diverso do que foi propagado. E a decisão dele levantou, pelo menos, no que foi noticiado. Então, eu não estou comentando a decisão, estou comentando a manchete. Manchete que pode ser verdadeira ou não. Mas o que foi levantado pelas manchetes das notícias é exatamente a respeito da possibilidade de uma punição acima, subjulgando a liberdade de expressão. E aí, um fato que a gente pode levar para uma reflexão, para um próximo momento, talvez, é que a liberdade de expressão, será que ela é absoluta? Será que eu posso falar qualquer coisa que a minha liberdade de expressão é assegurada pela Constituição? Isso é um fato. Será que tem direito constitucional absoluto? Será que a vida é absoluta? A liberdade é absoluta? Se a liberdade é absoluta e eu der um tiro na cabeça de alguém e eu não posso ser preso porque a liberdade é absoluta? Em caso de guerra declarada eu não posso ser morto porque a vida é absoluta? Liberdade de expressão ela é absoluta? Eu posso escrever um jornal, isso já bateu, salvo engano, no Supremo, escrever um jornalzinho completamente antissemita que fica negando o holocausto o tempo todo? Por quê? Porque eu tenho liberdade de expressão? Ou será que a liberdade de expressão também encontra limites sobretudo e o maior deles na dignidade da outra pessoa? No reconhecimento desse valor intrínseco que a outra pessoa também carrega além de mim? Então eu acho que, repito, isso é com base no que eu li nas manchetes, ainda não avaliei a decisão do ministro Alexandre, mas eu acho que o que a gente pode parar e pensar um pouquinho é será que realmente eu posso falar tudo o que eu penso? E será que a minha liberdade ela é irresponsável ou eu estou vivendo em um regime de liberdade responsável? Ou seja, posso fazer tudo o que eu quiser, mas dependendo do ilícito que eventualmente eu praticar, eu serei responsabilizado por isso? Perfeito, eu acho que você respondeu a isso mesmo que ela estava perguntando aqui sobre essas sobre essas prisões que me intrigam um pouco como enquanto constitucionalista também sem analisar as decisões é nós termos na mesma pessoa aquele que faz a investigação, aquele que julga e aquele que condena, que faz a execução. Isso no meu ponto de vista enquanto constitucionalista está fora de todos os parâmetros até por uma questão de se ter mais de um olhar sobre o mesmo tema o que você pensa sobre isso, Zeno? É, esse fato é o típico regime que a gente chama de inquisitorial, né? Por quê? Porque remonta à inquisição mesmo, né? Na inquisição tinha esse pensamento, alguém era acusado de bruxaria, daí o inquisidor recebia essa notícia do crime, aí ele investigava, aí esse mesmo inquisidor apresentava uma acusação formal, esse mesmo inquisidor dava a oportunidade de defesa, uma defesa puramente formal que não ia interferir, por que não ia interferir, porque adivinhem quem era o juiz? O mesmo inquisidor que investigou e que acusou. Quer dizer, a não ser se ele fosse completamente maluco, né? Ele jamais iria acusar, pedir a condenação e ele mesmo absolver, né? Seria algo, algo, enfim, problemático, né? Então, isso realmente, essa confusão de funções é algo que nós devemos tomar muito cuidado. O juiz, ele não pode macular o seu entendimento sobre a causa praticando atos que são típicos da acusação. Obrigado, Zenon. Pessoal, oi, alguém? Professor Regis, eu queria fazer uma observação. Por favor, Anderson. Tudo bem? Boa noite, boa noite a todos os colegas aí. Primeiro, respondendo aí, fiquei bastante reflexivo aí na fala do professor Zenon acerca do direito de liberdade de fala, né? Se ela é irrestrita e eu entendo que não, né? Eu entendo até porque se nós formos olhar aí todo o histórico que nós temos no país de processos, de calúnia, difamação, etc., deixa muito claro que essa liberdade não é irrestrita e nem absoluta, né? Essa liberdade de fala. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui acerca da brilhante fala aí do professor Zenon. E com referência à questão do STF, professor Rez, concordo em gênero, número e grau com a sua fala. Inclusive, eu vi uma matéria bem bacana aí, uma comédia que está circulando aí no YouTube de um júri simulado onde existe o juiz Alexandre, o acusador Alexandre, o réu Alexandre, a testemunha Alexandre, que é muito interessante. Mas, para além disso, eu queria fazer uma observação também. eu achei muito curioso tudo isso, mas, ao mesmo tempo, se a gente for parar para olhar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer dizendo que esse inquérito é legal. O Ministério da Justiça, né? E aí, através do Ministro da Justiça, também emitiu parecer à época que esse inquérito é legal. a Advocacia-Geral da União, que aí nós entendemos desde o Ministério e a Advocacia-Geral da União, estão em tese ligados, intimamente ligados à presidência da República, entenderam também que esse inquérito é legal, que o procedimento é legal. Fico um pouco desconexo isso, porque será que esses três órgãos emitiram parecer para a legalidade desse processo e o presidente, obviamente, e eu faço coro, não pelo presidente, mas faço coro até pela sua fala agora, que eu concordo que é completamente surreal isso que está acontecendo no país, mas nós temos aí três órgãos que emitiram parecer dizendo que o inquérito é legal. O que dizer disso também, professor? Vamos lá, Anderson, é até algo muito interessante do que você está falando, porque vejam, como é que o cara chega a ser Ministro da Justiça? Indicação. Então, quem colocou o doutor André lá? Foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem que fazer uma indicação ao STF. Quem ele fez a indicação? O André, Ministro da Justiça. Qual que foi a postura do André para tentar entrar no STF? se afasta de Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele é atômico. Então, todos aqueles que estão próximos a ele, se você precisa de outras pessoas, como ele precisa do Congresso para aprovar a sua entrada no STF, ele se afasta de Bolsonaro. Então, para responder a sua pergunta, Anderson, todos esses cargos que você está apontando aí como cargos que deveriam trazer o direito, eles trazem apenas a justificativa e não o direito. Eles não fazem uma análise do direito. Eles tentam apenas proteger os seus, proteger as suas posições, manter as suas posições para que justamente não sejam massacrados pelo restante da população de dizer, olha, mas se a função de acusar é do Ministério Público, por que, vamos dizer, por que raios eles estão quietos? Eles não estão fazendo acusação, não estão fazendo investigação. Por que que eventualmente a Procuradoria Geral da República também não está atuando no sentido de proteger as instituições? Porque o objetivo dela não é proteger o presidente ou acusar o presidente, são as instituições e se uma delas está sendo atacada, quem tem que iniciar essa investigação é a própria PGR, que não faz, se omite ou, já que iniciou pelo STF, deixa que ele toque e continue e eu vou simplesmente não entrar nessa discussão. Então, mais uma vez, Anderson, nós estamos aí sujeitos a uma questão política e não uma questão de direito, infelizmente. Perfeito, professor, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Professor João. Oi, João, vamos lá. Tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Gostaria só de salientar aqui que é muito interessante que o professor Zeno falou no decorrer da aula sobre a cancelar a Constituição e quem trilharia uma nova. Foi muito bacana, porque eu sempre pensei nisso, falei, nossa, tem muita coisa errada na Constituição, só que eu colei as placas na hora que ele falou. Não dá para confiar nos parlamentares de hoje para poder montar uma nova Constituição. Então, eu acho que a gente ia entregar o Brasil para o Índio, pedir desculpa e começar a fazer que até o Índio está corrompido. Não, então está tenso. Mas, e outra situação também que o senhor falou a respeito do STF, se o Bolsonaro no dia 7 chegasse lá e falasse, vamos fechar o STF. Bacana, é inconstitucional, certo? E qual seria o trâmite que ele teria que fazer para essa situação acontecer? Político, ele dependeria do exército para fazer isso. Entendi, está certo. Valeu, obrigado. aí sim, tudo que a esquerda coloca faria justo. O golpe. Vai fazer sentido. Aí nós teríamos o golpe. Eu posso fazer apenas uma observação aqui, que a gente estava até discutindo com... mas ele daria o golpe para ficar. Aí ele fecha o STF e fica. Não, eu sou o presidente e acabou. Pode falar, Zeno. Para a gente imaginar como isso beira ao ridículo, vamos imaginar o contrário, vamos pensar um pouquinho no contrário. Primeiro, isso é perigoso quando você tem um chefe de Estado que começa a dar esse pensamento. Sabe por quê? Porque a outra vertente de pensamento fala, e olha só, eu posso falar isso aí que está tudo certo. Então amanhã, porque no Brasil é muito polarizado, direita, esquerda, aí ele fala, bom, se um rapaz lá de direita ele fez isso, por que eu de esquerda quando eu assumir o poder eu não vou fazer o mesmo? Quando estiverem quase prendendo um ex-presidente do meu partido, por que eu não posso chegar e falar, ah, STF, se você não for enquadrado aí e não liberar aí da cadeia o meu, o meu, né, o parça, o meu parça, eu vou resolver esse problema aí com o exército. É um tipo de argumento e de postura extremamente perigoso, né, pessoal? Por isso que a gente tem que sempre analisar a Constituição acima dessa pataquada de partido político, né, a questão é o respeito à Constituição e tomar muito cuidado que é um discurso perigosíssimo. Como eu disse, se você faz esse discurso pra você, você tem que aceitar que outra pessoa faça o discurso pra ela. E a questão é que no âmbito constitucional nós não temos que aceitar que ninguém faça esse discurso, né, porque a democracia e a Constituição é algo que nós herdamos tradicionalmente, né, não saiu do nada. É uma tradição ocidental e que a gente deve sempre avançar. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar o vídeo aqui, vou passar, então, a reprise do que foi a nossa aula magna. Os que estão aqui presentes, quiserem tomar um café, no início, a gente faz só uma contextualização, uma abertura, uns cumprimentos, né, mas eu já vou deixar passando aqui só pra gente não encerrar muito tarde essa noite de sexta-feira. Tudo bem? Começamos? Então tá, eu vou ali colocar. O microfone pode ficar, né? O microfone pode ficar, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E como estão os trabalhos na OEA? A região está, como sempre, em elevada complexidade e intensidade, incluindo o nosso país. Então, o trabalho é 24 por 7. Então, temos Brasil, Colômbia, El Salvador, Haiti. Agora são os países, Guatemala, os países têm nos dado bastante trabalho. Mas eu, como brasileira, não posso atuar em casos envolvendo o Brasil. Mas a comissão lançará um pronunciamento sobre o ocorrido agora no 7 de setembro. Ah, sim. Não, imagino o quanto deve estar complicado atuar nesses momentos tão politizados, né? Exatamente. Mas ainda bem que temos a senhora como nossa representante. Olha, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Como você sabe, me dedico ao extremo e é um privilégio poder servir a Comissão Interamericana. Eu estava vendo que o período da senhora de 2018, se encerra agora em 21, será renovado? Infelizmente, não. Porque, na verdade, a candidatura é feita pelo Estado brasileiro. Entendi. Mas aí, retomo minhas atividades, sou procuradora do Estado licenciada, retomo com grande prazer também. Perfeito. Professora, já vamos iniciar, então, as nossas atividades aqui. Agradeço a todos os convidados que já chegaram. Acho que estou tendo som. Seguraram. Bom dia, meu querido. Eu vou só fechar o seu áudio aqui para que está dando um eco aqui para mim. Bom, pessoal, eu fico até meio bobo nesse momento, porque é uma alegria muito grande para mim ter aqui não só a minha orientadora do doutorado, mas a quem eu admiro muito, pelos trabalhos que presta em nome do nosso país, pelas obras que já publicou, pela forma humana com que trata todos aqueles que vão até ela e que buscam conhecimento e que, com certeza, sempre encontram na professora Flávia uma inspiração. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado ainda, que de forma informal, nesse início agora aqui, o meu carinho e gratidão por ter aceito o nosso convite. Bom, declaro oficialmente, então, aberto a nossa solenidade da nossa aula magna de 2021 do curso de Direito da Unopar. Inicialmente, os meus agradecimentos aos diretores, Márcio Brandão e José Márcio, por todo o empenho para tornarem esse curso realidade. A todos os colaboradores da Unopar que são essenciais para que o curso possa atender de forma humanizada a cada um de vocês. Aos nossos professores, por todo o empenho para tornar o ambiente acadêmico um centro de excelência. A todas as autoridades, convidados, juízes, promotores, delegados que participam desta solenidade. A todos os amigos, professores e seus alunos que participam deste momento tão especial de nosso curso. Aos nossos parceiros da Cróton, que mesmo com todos os desafios, têm sido de extrema importância para o sucesso dessa empreitada. Aos nossos queridos alunos do curso de Direito da Unopar, a quem parabenizo pela garra, força, determinação e por aceitarem estar conosco nesse desafio do ensino. Que mesmo em tempos tão difíceis quanto o que passamos, escolheram ser protagonistas em sua história e investir na educação. Sintam-se carinhosamente abraçados por todos nós que lutamos todos os dias para fazer jus ao nosso slogan, um novo curso, um novo conceito. Por último, e não menos importante, gostaria de fazer meu registro e agradecimento à professora doutora Flávia Piovesan. Primeiro, por ter aceito o nosso convite e de forma tão generosa nos ceder parte de seu precioso tempo e nos enriquecer com seus conhecimentos em nossa aula magna de 2021 com o tema O Impacto Transformador do Sistema Interamericano. Segundo, gostaria de registrar os meus agradecimentos por todo o empenho e dedicação da professora Flávia Piovesan durante o desenvolvimento de minha tese de doutorado. Pois sem a senhora, este sonho não seria possível. E muito embora, ciente da minha pequenez, perto da carreira e conhecimentos da senhora, saiba que me espelho para ser ao menos um pouco pesquisador, professor e a pessoa, como a senhora é, que acolhe com carinho, paciência e resiliência todos que a procuram. Por isso, minha eterna gratidão. Para nós, é uma honra tê-la como a palestrante de nosso curso em nossa aula inaugural. E mais uma vez, agradeço por sua generosidade em ter aceito o nosso convite. Detentora de um extenso currículo, peço vênia para fazer uma leitura resumida deste. A professora doutora Flávia Piovesan possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação em Direito. Professora convidada do Programa de Direitos Humanos da Harvard Law School. Professora convidada do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. Professora convidada do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional e Fundação Humboldt George Forster. Pesquisadora convidada no Max Planck Instituto para Direito Público Comparado e Direito Internacional. Foi membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Força-Tarefa de Alto Nível da ONU sobre a Implementação do Direito ao Desenvolvimento e da EDO OAS Working Group para o Monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Eleita para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que infelizmente se encerra agora em 2021, autora de inúmeras obras jurídicas, tem experiência na área de direito com ênfase em direitos humanos, direito constitucional, direito internacional, atuando principalmente nos seguintes temas, direitos humanos, direito constitucional, direito internacional, proteção internacional e proteção constitucional. Professora Flávia, é uma alegria incomensurável tê-la aqui conosco nesse dia tão especial. Seja muito bem-vinda à palavra da senhora. Um bom dia a todos e a todas. Eu começo expressando a minha profunda gratidão pela honra desse convite, estendo meu abraço muito afetuoso ao meu querido amigo, professor Regis William da Silva Andrade e também aos diretores da Casa do Curso de Direito, doutor Márcio, doutor José Márcio, e dizer que é uma honra poder estar com os alunos e alunas e operadores do direito, profissionais da área jurídica, cada um no par. E, sobretudo, em momentos como esse, que eu reputo que são os nossos oásis pandêmicos. Que, tal como o professor Regis apontou, a universidade tem como grande vocação não só a transmissão do saber, a extensão para o plano extra-muros, mas a produção do conhecimento, a produção da ciência, a inovação tecnológica. Portanto, sabemos e sabemos hoje mais do que nunca o quanto a ciência salva vidas e o quanto as ideias transformam realidades. Então, eu quero aqui prestar a minha homenagem, dizer da minha alegria, do meu entusiasmo, do meu reconhecimento e, sobretudo, da minha profunda gratidão. E eu gostaria de partilhar um pouco da experiência que tenho tido no sistema interamericano, tenho a honra de servir ao sistema interamericano, sobretudo aqui à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um organismo que celebrou há dois anos os seus 60 anos, o mandato que cumpro é de quatro anos, sempre me vem à mente o desafio lançado por Ronald Dworkin, quando lembra que a interpretação jurídica é um romance em cadeia. E assim vejo o mandato que tenho a honra de exercer. Qual é a contribuição que posso deixar, o legado que posso deixar, no tempo e espaço, numa idade de quatro anos, numa institucionalidade que existe há mais de 60 anos, e que prossegue, e assim é a vida das instituições. Então, eu gostaria de compartilhar três reflexões centrais ao tema desta manhã, que é o impacto transformador do sistema interamericano. A primeira pergunta é, por que precisamos de um sistema interamericano? A segunda pergunta, como o sistema interamericano tem desenvolvido o seu mandato transformador na região? E, finalmente, quais são os desafios deste mandato, no que se refere ao fortalecimento da tríade, democracia, direitos humanos e estar direito na região? Então, começo com a primeira questão, por que precisamos de um sistema interamericano? E essa questão aponta a três desafios estruturais da região, que se tornam, entendo eu, acentuados, agravados em tempos pandêmicos. O primeiro deles é a profunda desigualdade social. Nós vivemos na região mais desigual do mundo, América Latina, 30% das nossas populações vivem na pobreza, 11% na pobreza extrema, a pandemia agrava esses números, a CEPAL projeta 34,7% de pobreza na região, temos aqui o que a Marte Assen chama do efeito corrosivo da desigualdade extrema, um quarto da população sem acesso a água potável, 53% valendo-se do trabalho informal, e, ademais, temos, como segundo desafio estrutural, um padrão histórico, estruturante, de discriminação, exclusão e violência, que afeta de forma desproporcionalmente lesiva, em especial povos indígenas e afrodescendentes na região. No Brasil, nós temos, em média, 53% de afrodescendentes, e temos, em média, 0,4% de povos indígenas. Ou seja, a nossa realidade, a nossa realidade nacional é distinta da média regional, que aponta 25% de afrodescendentes e 10% de povos indígenas. Mas os indicadores nos 35 países que o nosso mandato incide, América do Norte, Central, Caribe e América do Sul, apontam ao padrão sistemático, histórico, estruturante, discriminação, exclusão e violência. E, se nós trabalharmos com o enfoque da interseccionalidade, se nós ainda, aqui, acolhermos a perspectiva de gênero e mesmo geracional, veremos que as meninas indígenas e afrodescendentes sofrem ainda maior violência e discriminação. A própria relatora da ONU, o pleno da comissão se reuniu com Michelle Bachelet há uns três meses atrás, vai dizer, olha, o vírus COVID-19, o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto é. E a comissão tem acompanhado a resposta de cada qual dos 35 países no que se refere à pandemia, à luz dos estándares interamericanos. Então, há indicadores de letalidade, estivemos em Washington agora em julho, reunião da junta diretiva, com embaixadores da região, começamos a nossa sessão nos reunindo com os embaixadores dos Estados Unidos, eu tenho a honra de ser relatora país para os Estados Unidos, e eu, inclusive, lembrava, por exemplo, os povos afrodescendentes têm quatro vezes maior risco de letalidade à COVID-19 que a população branca. Povos indígenas adoecem mais, portanto, temos aí esse padrão discriminatório. E, finalmente, temos um terceiro desafio. Além da desigualdade extrema, além desse padrão de exclusão e discriminação que afeta, sobretudo, afrodescendentes indígenas na região, há um terceiro desafio que tem a ver com a institucionalidade democrática. O que nós percebemos é que há um déficit democrático na região, sempre lembra a pesquisa Latina Barômetro, quando pergunta seria a democracia a melhor forma de governo, a forma preferível de governo? E, na região, o sim conta com 48%, menos da metade. Vemos numa região em que as duas instituições com maior confiabilidade são as igrejas e as forças armadas, tendo 63% e 44% de apoio, ao passo que o Congresso e os partidos políticos contam com 21% e 13% de apoio. No mundo, há uma tendência autocratizante, eu digo isso porque a comissão, o sistema interamericano tem uma história de contribuir com a democratização na região, nos idos do 80, quando houve a desestabilização das ditaduras, e hoje, na região, temos o desafio não mais das ondas democratizantes, senão das ondas autocratizantes, as autocracias. portanto, alternativas não democráticas, que no Brasil tem apoio de 23%, no México de 27%, na Argentina 18%, de acordo com o Pew Research Center, num relatório denominado Globally Broad Support for Representative and Direct Democracies, but many also endorse non-democratic alternatives. Portanto, globalmente, ainda temos o apoio à democracia direta e representativa, mas muitos, há uma onda aí de apoio a alternativas não democráticas. e fechando aqui apenas esse diagnóstico, se nós tomarmos outros indicadores como Transparency International Corruption Perception Index and the Rule of Law Index, nós vamos perceber que os nossos estados estão da média para baixo alocados. Portanto, temos uma situação desafiadora no campo da institucionalidade democrática. Em tempos de Covid, o que nós vimos na região é que, ao lema tempos excepcionais demandam respostas excepcionais e, em muitos casos, com afronta ao princípio da proporcionalidade quando há medidas por vezes arbitrárias e excessivas no que se refere à restrição de direitos em nome do combate à pandemia com empoderamento do Poder Executivo e das Forças Armadas. Portanto, é nesse contexto desafiador, é claro que eu não fui convidada aqui para proferir uma aula magna num convite para uma depressão coletiva, mas sim para uma ação coletiva transformadora, que é justamente este o desafio que nós temos à nossa frente. Portanto, qual é a nossa contribuição ao lidar com esta região? A pergunta é qual tem sido a incidência transformadora do sistema interamericano nesta região, em que medida o sistema interamericano tem contribuído para fortalecer o Estado de Direito, a democracia, e os direitos humanos nesta região tão desigual, tão violenta, que ainda sofre com padrões discriminatórios históricos e com déficit democrático. E aqui, então, eu lembro que o sistema interamericano tem por centralidade as vítimas. Nós, na Comissão Interamericana, dizia o professor Regis, nós trabalhamos 24 por 7, porque as relações não quarentenam. até de segunda a domingo, sem férias, inclusive, e a região aponta a um delicado panorama. Mas o que importa para nós é acolher a dor humana, o sofrimento humano, e dar uma resposta. Ou seja, salvaguardando a dignidade de toda e qualquer vítima, mas também com a audácia de lidar com as chamadas garantias de não repetição, evitando que futuras vítimas venham bater as portas da comissão. Ou seja, a ideia é, sobretudo, reforçar o dever de prevenção dos estados para evitar novas violações, inclusive, clamando por transformações estruturais na adoção de novas leis, na adoção de novas políticas públicas capazes de evitar novas violações. Inclusive, eu propus aos meus colegas que acolheram e foi lançada uma resolução e finalmente foi colocada em prática. Lançamos em julho, foi o último dia do nosso período de sessões, um observatório de impacto estrutural para mensurar justamente esse mandato transformador. Ou seja, de que maneira a comissão tem cooperado com a região para a adoção de novas leis, por exemplo, a lei Maré da Penha é fruto de litigância perante a comissão interamericana. Por um ano e oito meses no Brasil eu tive a honra de ser a presidenta da Conatrai que é a Comissão Nacional de Erradicação Trabalho Escravo. A Conatrai é fruto da litigância do caso José Pereira que envolvia trabalhador escravizado e a comissão demanda do Brasil que aperfeiçoe a sua institucionalidade que crie políticas de erradicação prevenção e combate ao trabalho escravo. Leis que punem a tortura no México desaparecimento forçado também são resultado de atuação da comissão interamericana. É muito emocionante percorrer a região e perceber qual pode ser o impacto deste mandato. É claro que a comissão não atua num vácuo a toda uma série de atores como a sociedade se deu organizado as vítimas agora cada vez mais a rede acadêmica estamos trabalhando inclusive e vamos lançar daqui a duas semanas princípios interamericanos para autonomia universitária e liberdade acadêmica porque vemos que na região tem ocorrido denúncias cada vez mais cada vez mais presentes seja em países como Nicarágua Cuba Venezuela e outros de perseguição ao livre pensamento a liberdade que é o oxigênio da academia se nós não tivermos a liberdade de cátedra a liberdade de ousar com o nosso saber com a produção do conhecimento tal como o judiciário cada instituição tem a sua identidade poder judiciário não existe sem independência e nós da academia do mundo universitário não existimos se não há a liberdade e autonomia se é imposto pensamento único aí nós deixamos de existir portanto o tema da pluralidade e aqui deixo uma nota se algo que aprendi com o mandato é a importância do pluralismo político porque vejo com meus olhos o quanto regimes autocráticos de esquerda e de direita tem como primeira primeiro ataque a liberdade de expressão só a liberdade de expressão com democracia e só a democracia com liberdade de expressão é a pedra angular de qualquer regime democrático e aí nós temos a criminalização da dissidência nós temos aqueles que são vamos dizer adversários como inimigos e em suma então esse é um espetáculo que eu tenho visto dramático na região em nome da ideologia única quando ao apelo a uma ideologia única já tenho arrepios porque isto confronta o pluralismo que é salutar a qualquer democracia liberdade de expressão liberdade de pensamento pluralismo político diálogo justamente é o que acreditamos então a comissão e o sistema interamericano volto a trazer três dimensões fundamentais do nosso trabalho a primeira é a centralidade das vítimas nós temos total consciência que o nosso mandato só se justifica em razão das vítimas portanto de alguma maneira acolher salvaguardar a dignidade de vítimas segundo o nosso mandato é exercido à luz de estándares interamericanos portanto não é o que eu acho subjetivamente a respeito de direitos humanos as minhas convicções pessoais não há um patrimônio jurídico há uma ordem pública interamericana há um patrimônio jurídico na região formado por tratados internacionais ratificados pelos países pela jurisprudência interamericana que traz esse tesouro que eu costumo dizer que é o corpo giro interamericano portanto nós temos que atuar de acordo com esses estándares exemplo a comissão externa colômbia presencialmente há dois meses atrás ou um mês atrás em razão dos protestos e aí há todo um debate até onde vai o direito de manifestação pacífica porque é esse que é protegido manifestação pacífica a comissão já produziu relatórios mas como há zonas de penumbras nós vamos recorrer à corte interamericana para que ela possa aclarar qual é o alcance da liberdade de manifestação pacífica bloqueio como nós estamos vendo agora no Brasil vimos há pouco bloqueio de vias é uma medida adequada que merece proteção no campo jurídico estaria na guarida do direito à manifestação pacífica por exemplo nós lançamos também um diálogo interamericano a respeito de direitos digitais a convenção americana é de 69 ela não traz nada sobre internet acesso à internet como um direito humano tema da privacidade digital o tema da segurança cibernética de como evitar vigilância cibernética como fazê-la à luz do estado democrático direito como lidar com hate speech online online discrimination são novos temas que se agudizaram com a pandemia e nós temos que criar desenvolver estándares interamericanos lançamos um chamado inclusive para as empresas do Vale do Silício Google, Facebook, Twitter etc tivemos uma sessão na comissão em julho com estados com a sociedade civil com a rede acadêmica e com as empresas do Vale do Silício e notem vocês uma delas inclusive fez um apelo à comissão para que nós avançássemos no chamado direito à transparência algorítmica que nós sabemos hoje o que significa o Big Data significa que tudo que nós colocamos aqui todos nós usamos WhatsApp mas como se diz nos Estados Unidos there is no such a thing as a free lunch ou seja nossos dados estão todos disponibilizados todos essa é uma afirmação primeira a dúvida é o que será feito deles serão vendidos para as eleições serão vendidos para o mercado o que será feito desses dados todos nós creio eu todos nos assustamos quando às vezes vem mensagens fiz uma reserva para ir para tal lugar de repente vem como assim captaram nós somos o produto essa é a verdade então como avançar em estándares interamericanos então é um trabalho bastante desafiador porque os direitos humanos como lembra abóbio não nascem todos de uma vez nem de uma vez por todas nascem quando podem quando devem nascer são reivindicações morais para a área entre a centura os direitos humanos não são dados são construídos portanto novos temas que em 69 quando a convenção americana foi adotada ninguém sonhava com a revolução no campo das das comunicações ninguém tinha e-mail ninguém falava de hate speech online outro dia na comissão nós tivemos reunião com a cidade civil organizada latino-americana e muitos disseram somos defensores de direitos humanos virtuais no combate à violência virtual uma nova categoria porque a categoria clássica era combate à tortura combate à prisão ilegal aí veio um outro eu diria outras demandas os defensores ambientais por exemplo também são novas categorias mas agora surge um novo personagem os defensores do mundo defensores dos direitos humanos do mundo cibernético porque há violência virtual contra as mulheres porque há racismo porque há sexismo e assim por diante por exemplo o direito das mulheres trans também é algo inimaginável em 69 a possibilidade de cirurgia novas identidades são novos temas a corrupção à luz dos direitos humanos nós afirmamos na resolução número 1 de 2018 que a corrupção é uma violação a direitos humanos que viola outros tantos direitos novo tema a corte intra-americana lança uma opinião consultiva sobre os deveres estatais quais são as obrigações dos estados no marco do direito ao meio ambiente um direito que envolve um pacto entre gerações que envolve princípios muito singulares como precaução prevenção cooperação internacional informação porque tudo há de ser feito para evitar o dano ambiental é muito melhor prevenir e evitar o dano do que depois tentar reparar e o terceiro ponto é operamos com base no estudo chamado reparação integral e esse estudo nos dá muita audácia e eu diria é algo muito transformador a ideia é muito simples violações estruturais tem causas estruturais portanto nosso mandato busca incidir naquelas causas exemplo o caso Maria da Penha eu tive a honra inclusive de peticionar e de ser uma das entidades que representava uma das entidades que levou o caso a comissão interamericana há 20 anos atrás estava lá eu em Washington com a representante querida amiga do Center for Justice International Law Viviana Kritsevck numa audiência sobre o tema sobre o caso Maria da Penha naquele momento há 20 anos nem sonhava estar na vice-presidência da comissão interamericana mas o fato é o que nós argumentamos na nossa petição que o caso Maria da Penha não era um caso isolado porque aquele momento a cada 100 mulheres assassinadas 70% eram no âmbito doméstico portanto a comissão acolhe condena o Brasil pela negligência pela tolerância estatal no trato da violência contra a mulher demanda do Brasil um o pagamento de uma indenização dois o combate à impunidade dever de investigar processar punir reparar a violação três que o Brasil adotasse uma lei que havia um vazio normativo uma lei que de forma focada estabelecesse a prevenção e combate à violência contra a mulher que o Brasil fomentasse cursos de capacitação sua perspectiva de gênero para evitar a violência contra a mulher portanto a comissão foi além do próprio caso percebem a fim de evitar novas marias da penha determinou ao Brasil mudanças estruturais como a adoção de uma nova lei como políticas públicas para a capacitação de operadores da justiça de operadores do direito então esse é um ponto muito importante é a joia da coroa como muitos dizem do sistema interamericano trabalhar com essa perspectiva integral da reparação em que olhamos as vítimas reais mas também as vítimas ali potenciais em nome de garantias de não repetição demandamos dos estados mudanças em políticas públicas e marcos normativos portanto com a nossa atuação o que nós percebemos com a nossa atuação nós buscamos estabelecer estándares interamericanos esses estándares compensam déficits nacionais e fortalecem a luta por direitos e por justiça na esfera local gostaria agora de convidar vocês a um percurso agora pela jurisprudência interamericana e aqui eu já começo tratando de aplaudir o sistema interamericano eu sou uma crente do sistema interamericano tenho uma grande honra de servir a esse sistema e digo que o sistema interamericano salvou e salva vidas o sistema interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras no Cone Sul contribuiu para ritualizar a passagem de regimes ditatoriais a regimes democráticos contribui para fortalecer o Estado de Direito contribui para dar voz e vez aos mais vulneráveis contribui ainda para o fortalecimento de direitos sociais e dos novos direitos que emergem na agenda contemporânea então tendo em vista esta visão compartilho aqui uma tipologia pautada em seis categorias de violações que de algum maneira reflete o que faz o sistema interamericano então a primeira categoria tem a ver com as violações do regime dos regimes autoritários ditatoriais aqui tratamos de tortura execução sumária desaparecimento forçado então o sistema interamericano tem um grande legado uma jurisprudência muito sólida a respeito desses temas tanto é que a minha querida amiga Silvia Steiner que serviu por 12 anos ao Tribunal Penal Internacional sempre reconhecia o quanto a nossa jurisprudência interamericana alimentava o Tribunal Penal Internacional no que se refere ao tema desaparecimento forçado dentre outros segundo grande tema questões atinentes à justiça de transição combate à impunidade direito à verdade direito à memória reparação direito à justiça então aqui nós temos uma sólida jurisprudência que invalida leis de anistia entendendo que elas seriam um ilícito internacional por denegar injustiça às vítimas e por inviabilizarem ao Estado o dever de investigar processar punir reparar graves violações temos uma terceira categoria de violações que tem a ver com desafios da consolidação da institucionalidade democrática e aqui eu vou deixar um desabafo o grande tema aqui é independência judicial algo que me surpreendeu muito no sistema interamericano é receber toda semana por medidas cautelares ou sistema de casos pleitos envolvendo ofensa à independência judicial situação de juízes destruídos sumariamente do cargo que ocupa situação de juízes provisionais provisórios que a realidade no Equador que a realidade de 80% do judiciário na Bolívia que a realidade na Venezuela juízes provisionais que não tem qualquer estabilidade não contam com a garantia que nós temos da inamovibilidade que perdem o cargo por um parágrafo por um ofício agradecendo os seus préstimos tivemos tivemos uma audiência na República Dominicana com 40 juízes que tinham sofrido procedimento administrativo no Equador com base em um instituto chamado Error Inescusable Error Inescusable ninguém sabe muito bem o que é é tão vago tão impreciso e esses 40 juízes perderam o cargo na Guatemala ontem mesmo a comissão se pronunciou caso de ofensa independência judicial sobretudo quando o que está em jogo é o combate à corrupção então nós temos aí fiscais que são os promotores e promotoras perseguidas judiciário desmantelado em El Salvador foi outro exemplo que a comissão se pronunciou esse ano El Salvador Guatemala temos casos envolvendo a demissão um paz nem vocês de 27 juízes um caso contra Equador que foi julgado pela corte interamericana a casos chocron contra Venezuela corte suprema de justiça contra Equador tribunal constitucional contra Equador todos eles envolvendo o mesmo tema que é a destruição arbitrária de juízes então este é um tema que para o sistema interamericano é fundamental não há Estado de Direito sem poder judiciário e poder judiciário independente com garantias funcionais e institucionais eu sempre digo o poder judiciário permite fazer com que a força de uma caneta seja maior que a força de tanques nas ruas é um poder que opera com a racionalidade do argumento com a cultura do argumento e permite que a força do direito possa vencer o direito da força portanto eu tenho uma profunda admiração pelo poder judiciário e creio que não há Estado de Direito sem poder judiciário livre independente efetivo que tenha respeito às suas decisões isso é fundamental porque se não há respeito às decisões judiciais eu pergunto a vocês para que judiciário mesmo para que aí há uma erosão da credibilidade institucional tempos difíceis na região e no nosso país passamos a quarta violação que se refere a violação de direitos de grupos em especial a situação de vulnerabilidade e aqui o sistema interamericano tem estándares tem uma jurisprudência muito sólida por exemplo com relação a povos indígenas e seus direitos o direito a propriedade coletiva da terra o direito a sua identidade cultural o direito a consulta livre breve informada a respeito de decisões que afetem o seu destino temos aqui decisões muito importantes também protegendo o direito das crianças direito de imigrantes de nós mulheres quando o México aqui foi condenado num caso de feminicídio e a corte demanda do México que investigue sob a perspectiva de gênero as sérias violações ocorridas com relação aos direitos à diversidade sexual também casos emblemáticos contra o Chile quando uma juíza é discriminada em razão da sua orientação sexual e passa a ter reduzido os seus direitos é o princípio da igualdade da não discriminação de uma visão pluralista de família temos também aqui direitos das pessoas idosas tivemos um caso pobreteviltes contra a Chile também que a corte traz todo um chamado dos países para acolher o direito das pessoas idosas com autonomia dignidade temos também uma quinta categoria que trata dos direitos sociais e de que maneira proteger e conferir especial justiciabilidade aos direitos sociais e finalmente uma sexta categoria violações a novos direitos da agenda contemporânea e aqui eu diria essa categoria envolve direitos digitais empresas direitos humanos é um novo tema lançamos um relatório em 2019 sobre esta questão corrupção em direitos humanos fecundação in vitro à luz de direitos humanos há um caso emblemático contra a Costa Rica que nasceu em razão de uma decisão de 15 de março de 2000 quando a corte suprema da justiça da Costa Rica proíbe a fertilização in vitro em nome dos direitos dos embriões proíbe em absoluto o caso chega a corte a corte condena a Costa Rica com base no direito à vida privada e familiar com base no direito à saúde sexual e reprodutiva o direito de sofrer progressos da ciência e o direito à igualdade e não discriminação porque a fertilização in vitro permitiria a casais e pessoas inférteis a vamos dizer compensar uma desigualdade o fato é que mais de 103 crianças nasceram em razão dessa decisão eu participei na Alemanha inclusive no Max Planck Institute há dois anos atrás em janeiro do ano passado de um seminário e nós pudemos de forma muito emocionada ver o rosto dessas mais de 100 crianças nascidas após em razão do caso Artávia Murilo contra Costa Rica e assim eu termino com a última questão e a última questão é quais são os desafios para avançar neste impacto transformador do sistema interamericano eu creio que o primeiro desafio é fomentar uma nova cultura jurídica uma cultura jurídica inspirada em novos paradigmas inspirada no que eu chamo de sistema multinível em que trabalhamos o direito na esfera local regional e global de forma integrada dialógica com diálogos com incidências com empréstimos mútuos e recíprocos portanto todos os meus trabalhos desde o meu doutoramento em 96 tem essa marca a conversa entre o direito constitucional e o direito internacional inclusive meu livro que foi do doutorado o tema é direitos humanos e o direito constitucional internacional nós temos que aproximar essas esferas criar pontes de diálogo sobretudo no campo dos direitos humanos e cada vez mais eu tenho defendido nós temos hoje um Estado democrático de direito que é constitucional porque tem como alicerce a conção mas também é convencional porque tem como alicerce os tratados de direitos humanos então esse me parece um ponto central ou seja a forma pela qual estudamos direitos pesquisamos ensinamos que nós tenhamos em vista sempre o princípio maior da dignidade humana à luz desse sistema multinível que envolve essas três arenas global regional e local como arenas permeáveis aos diálogos às incidências mútuas e recíprocas segundo ponto segundo desafio é o fortalecimento do sistema interamericano no campo da sua universalidade institucionalidade independência sustentabilidade e efetividade e finalmente avançar na tríade direitos humanos democracia e está direito na nossa região eu termino lembrando dois autores um deles é Habermas para que os direitos humanos simbolizaria essa utopia realista que nos convida a construir sociedades mais justas igualitárias resilientes e lembro Steve Levinsky tive a honra de conviver com Steve Levinsky por um semestre na Harvard University em 2018 ele é um dos autores do clássico hoje How Democracies Die toda terça-feira tinha nos seminários de pesquisa em 2018 e no seu livro ele traz uma ideia que me parece central para os dias de hoje ele diz assim No single leader can destroy democracy no single leader can rescue either democracies are shared enterprise its fate depends on all of us ou seja nenhum líder solitariamente pode destruir a democracia e tampouco salvá-la porque a democracia é uma construção coletiva e o seu destino depende de cada um de nós e o mesmo digo com relação a direitos humanos e o mesmo digo com relação a estar direito são construções coletivas são obras inacabadas são obras incompletas que dependem de cada um de nós e eu li a semana passada que nós não estamos nesse planeta para salvar o mundo se não para servir ao mundo deixo então este apelo esse convite a todos e a todas que possamos ter uma contribuição para servir este mundo muito obrigada professora Flávia nós que agradecemos é sempre um privilégio ouvir as palestras e aulas da senhora voltei agora no tempo em 2012 2013 enquanto estava no doutorado com a senhora na PUC São Paulo e como aquelas manhãs de terça-feira eram sempre muito agradáveis na companhia da senhora professora seguindo de tudo isso que a senhora falou eu como um verdadeiro não só filho da PUC mas também uma cria de Flávia Piovesan em minhas pesquisas que faço acredito que dentre os desafios que a senhora apresentou talvez um deles que seja muito relevante e até acompanhei tive a oportunidade de acompanhar o jogamento do caso do Vladimir Herzog na Corte Interamericana de Direitos Humanos onde o Brasil foi condenado obviamente mas o que me chamou muito a atenção foi a defesa do Estado brasileiro ao alegar que não poderia ser julgado porque a época não era signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos o que me leva a uma compreensão de que um outro conceito que precisa ser relativizado para que esses desafios possam ser implementados é o conceito de soberania enquanto os Estados ficarem sobre essa carapaça ou essa roupagem de que a soberania está acima de tudo infelizmente todo esse trabalho que a senhora demonstrou agora que é feito pela Corte acaba sendo prejudicado porque novas ações vão continuar existindo porque especificamente no caso Vladimir Herzog o governo brasileiro em 2000 já havia pago uma indenização de 100 mil reais reconhecendo que não havia sido suicídio mas que ele havia sido morto e em 2018 quando eu tive salvo me engano na Costa Rica e pude ver o julgamento a condenação era para que se demonstrasse quem teria sido executor a preocupação da viúva era saber quem tinha executado então se nós percebermos isso isso é só mais um dos pontos ver a fala da senhora em relação ao trabalho escravo existe um vídeo institucional em relação aos direitos humanos que demonstra pelo menos o vídeo da época de 2012 que já somos mais de 40 milhões de escravos no mundo todo muito mais do que em 1800 então a nossa realidade de exploração do trabalho ela é muito grande temos aqui hoje alguns convidados como o doutor Paulo que é especialista nessa área e que sabe muito bem dessa realidade que nós estamos falando e talvez o que me deixa muito feliz ao ouvir a fala da senhora é que esses estándares criados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos vão muito em direção para a criação de um núcleo inderrogável de direitos justamente para que se possa ter uma base uma premissa porque qual a grande dificuldade que nós temos se nós compararmos a realidade europeia com a realidade que nós temos na América Latina são as diferenças e as diversidades nós não temos um povo com uma cultura que ela seja tão desenvolvida como a do europeu para propiciar por exemplo um tratado de Maastricht que é o que infelizmente não vejo pelo menos seria uma utopia muito grande se nós conseguíssemos estabelecer isso dentro da nossa realidade latino-americana e claro observando o que a senhora coloca da necessidade do pluralismo político sem isso nós não conseguiremos de forma alguma estabelecer essas premissas essenciais para que esses direitos possam ser observados um outro ponto que me deixou muito feliz na fala da senhora em relação ao diálogo entre as cortes internacionais é fundamental que essas cortes passem a trocar informações que não sejam um monopólio de ideias não adianta nada nós termos aqui um posicionamento sendo que outra corte constitucional pensa de forma que poderia até ser a mesma mas com aplicação de direitos que acabam sendo ao fim não correspondendo à realidade que o direito busca na sua aplicação e ver toda a contextualização que a senhora diz em relação aos juízes provisionais é o que nos faz voltar a clássica teoria da tripartição de poderes e identificar ainda que não há ausência de poderes sempre digo isso aos alunos todas as vezes que nós temos um executivo fraco um legislativo fraco nós teremos um judiciário forte todas as vezes que nós temos um executivo forte e assim vai se alternando uma vez que não há nessa lacuna de poder alguém vai se apropriar desse poder e é nesse momento em que nós vemos o surgimento desses regimes autocráticos autoritários e que culminam em um retrocesso significativo e expoente em relação à proteção desses direitos humanos fundamentais o que nos leva então a minha grata satisfação de fazer parte dos defensores da criação de um sistema multinível para a proteção dos direitos humanos fundamentais é uma alegria muito grande poder contar com a senhora desses pontos que coloquei não sei se a senhora quer fazer alguma consideração temos aqui alguns elogios para a senhora o doutor Luiz Pegoraro que ele é professor da instituição Toledo de ensino diz doutora Flávia tem uma facilidade para apresentar temas relevantes de uma forma bem simples quanto pontos quanto quantos pontos relevantes sempre aprendo muito com suas abordagens e abre muito nossa cabeça parabéns nossos alunos aqui também parabenizando a senhora e deixo livre a senhora queira comentar algum desses pontos que levantei a senhora muito obrigada professor Régis eu é que agradeço agradeço muito o carinho de todos e todas digo que é realmente é um espaço de oásis pandêmico estar aqui debatendo ideias e debatendo inquietudes tão relevantes para o que nos importa os valores que nos movem nessa vida que são esses direitos humanos direitos democracia eu teria três comentários o primeiro sobre o tema soberania me parece muito importante o que professor Régis nos traz e eu lembraria que a soberania se nós fizermos uma revisão da literatura é uma das vozes mais lembradas é de Jean Baudin quando nos fala da soberania como poder supremo incontrastável mas isso lá no passado no século 18 ou seja esta categoria analítica conceitual de soberania serviu para criar o estado nação hoje nós temos outros tempos e portanto este conceito clássico está em declínio e surgem novos olhares cada vez mais eu vejo dois movimentos clamando que a soberania não é do estado mas se não do povo a soberania popular ou seja titular é o povo e há um professor israelense muito interessante que ele diz olha a soberania hoje é cada vez mais compartilhada e os estados no livre e pleno exercício da sua soberania acolhem jurisdição internacional acolhem essas organizações internacionais como é a OEA como é a ONU como é a OMS assim por diante ele diz olha foi-se o tempo que nós tínhamos grandes latifundos como se no mundo houvesse 200 200 áreas cercadas hoje cada vez mais é como se houvesse um edifício com 200 apartamentos alguns kitnets outros de 600 metros mas há áreas comuns de deliberação portanto essa é essa é uma visão que me agrada segundo ponto concordo plenamente no campo do trabalho escravo da tortura eu me filio a ideia de Bob de que os direitos são relativos mas há dois que são absolutos e que não caberia qualquer juiz de ponderação um deles é a proibição da tortura e outro é a proibição da escravidão nada pode justificar a tortura nada pode justificar a escravidão e aqui também lembro de um caso emblemático julgado pela corte que é o caso da fazenda Brasil Verde trabalhadores da fazenda Brasil Verde em que a corte interamericana pela primeira vez trata do tema do trabalho escravo e entende dessa maneira ou seja a proibição do trabalho escravo integra o Ius Cogens esse núcleo inderrogável de direitos somente esses três pontos muito obrigada eu que agradeço professora Flávia gostaria de convidar agora para fazer um agradecimento formal a senhora o nosso diretor professor Márcio Brandão que estará aqui tecendo algumas palavras para a senhora muito obrigado professora Flávia professor Márcio você nos ouve Rez vou tirar do meu microfone aqui de perto te ouço estou te ouvindo sim sim bom dia para todos bom dia professora Flávia estava aqui acompanhando assim como o Rez né Rez a gente se deliciando aí realmente é muito conhecimento muito conteúdo relevante eu não sou da área do direito eu sou formado em administração mas tem acompanhado e eu acho que quando o assunto embora a gente não seja da área mas é um assunto tão relevante e com uma capacidade tão grande de transmissão né do conhecimento acho que a gente aproveita tanto quanto os nossos alunos aí que já estão um pouco mais envolvidos na área do direito e os especialistas aí também então agradeço professora pela por essa grande palestra né a gente fica honrado em ter essa participação eu acho que não sei se vai ter tempo Rez eu estava vendo também o professor Sérgio Salvador que está com a gente aqui desde o início do nosso projeto estava também bastante empolgado algumas palavras dele hoje no grupo né falando da dessa satisfação também com a com a palestra de hoje então agradeço aqui em nome de meu pai também o senhor José Márcio e agradeço a presença de todos dos nossos alunos e o mais importante também que fica gravado né Rez eu acho que vai ter oportunidade de rever eu imagino que possa aparecer aí algumas perguntas também né dos alunos não vou ser formal nesse agradecimento é um agradecimento formal eu nunca sou muito formal sempre informal né mas aproveito esse momento também Rez para agradecer nós estamos juntos nesse projeto é já estamos aí na terceira turma né e quando nós começamos o sentimento é que a gente estava um pouco sozinho né então eu acho que agradeço esse momento por ter acreditado no nosso projeto agradeço a você citei aqui o professor Sérgio Salvador professor Eliana são os dois que professores que iniciaram conosco né teve toda uma equipe que deu apoio ao projeto também professores que hoje ainda nem lecionam com a gente mas foram importantes no começo e hoje eu sinto que apenas na terceira turma no terceiro semestre nós já somos uma comunidade né é e apesar de não ser da área eu comecei a perceber um pouco do do sentimento né do comportamento dos alunos dos interessados no curso de direito eu como sou da administração eu não vejo eu não não vejo tem também né a gente tem curso de pedagogia mas a paixão que os interessados né e os profissionais da área do direito tem é é algo diferenciado eu acho que o curso nosso mais do que passar conhecimento eu acho que nós estamos no caminho certo porque essas grandes palestras que a gente tem falam muito sobre a questão humana eu acho que o maior desafio nosso é bons alunos nós temos não temos como questionar né a capacidade o que aí né todos os nossos alunos da nossa comunidade mas eu acho que o desafio é trazer essa humanização no nosso nosso aprendizado da área do direito para que a gente consiga como sair aqui né dar frutos dos nossos alunos pessoas que vão fazer diferença no mundo até não gravei direito a frase mas eu gostei não está aqui como é que é professora não está aqui para fazer um mundo melhor pode repetir essa não estamos aqui para salvar o mundo se não para servi-lo se não para servi-lo então é isso que eu queria chegar mesmo né é a gente não vai dar tempo de salvar o mundo mas que tenhamos aí alunos formados para servir com essa capacidade com essa humanidade é isso obrigado professor Márcio pelas palavras professora Flávia se me permite então posso convidar o professor Sérgio para fazer algumas tecer alguns comentários para a senhora professor Sérgio Salvador é uma honra recebê-lo temos aqui diante a nossa catedrática professora Flávia por favor bom dia bom dia a todos está me vendo está me ouvindo Régis sim ouvindo e vendo perfeitamente perfeito Jória obrigado mais uma vez bom dia bom dia professor Régis bom dia nosso diretor professor Márcio bom dia a todos que estão aqui conosco até falei para o Régis nesse dia nesse horário devido até a agenda da nossa palestrante é um grande desafio mas nós estamos aqui com quase 50 pessoas que mostra que realmente foi uma aula mais do que magna nós tivemos uma super aula magna professora Flávia é um prazer conhecê-la ainda que virtualmente mas conheço a literatura a pesquisa da professora Flávia eu também tenho uma procedência da PUC eu faço parte do grupo de pesquisas do professor Wagner Balera da PUC São Paulo a minha área de pesquisa é o direito previdenciário mas eu também sou um amante um apaixonado pelos estudos dos direitos humanos e aqui hoje eu fiz até várias anotações aqui da palestra da professora que hoje à noite eu vou compartilhar mais uma vez com os alunos e receba os nossos cumprimentos os nossos agradecimentos eu acho que vivemos tempos difíceis e essa pauta de direitos humanos é uma pauta mais do que especial e eu sou entusiasta da pesquisa jurídica da ciência jurídica fala aos alunos que a doutrina precisa doutrinar então nós precisamos disseminar o conhecimento jurídico que é o conhecimento social é o conhecimento da sociedade é o conhecimento de dias melhores a professora começou a palestra citando Ronald Dworkin que é um referencial teórico que nós usamos bastante e Dworkin também ele fala que a interpretação jurídica constitucional é a interpretação jurídica que leva a paz para a sociedade e nós encontramos essa bagagem de direitos humanos na dimensão constitucional com muita força e hoje aqui eu estou até como aluno e uma pequena curiosidade que eu queria perguntar para a professora se o professor Regis me permite é essa crise global que estamos vivenciando da volta do regime extremista do Talibã e que obrigou essa fuga de várias pessoas do Afeganistão e estamos percebendo que alguns países da América estão recepcionando essas pessoas do Afeganistão e eu gostaria até a tira de curiosidade qual que é o papel da corte nesse sentido de auxílio aos sistemas americanos de recepcionar esses refugiados lá do Afeganistão que vive um momento de grande tristeza mas é isso apenas uma curiosidade professora e mais uma vez parabenizar a palestra super aula magna parabenizar o meu amigo professor Regis não poderia ser diferente que sempre nos propicia com grandes celebridades do mundo jurídico muito obrigado mais uma vez e bom dia a todos professor Regis posso reagir aqui? posso? então gostaria de trazer aqui muito brevemente agradeço muito professor Sérgio a sua pergunta e agradeço muito também a tão carinhosa homenagem feita pelo professor Marcio queria dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês uma vez mais na Comissão Centro-Americana nós temos relatorias temáticas e uma delas é sobre mobilidade humana portanto o tema do refúgio do asilo da migração e como nós vemos nós vemos que cada situação de refúgio o caso do Afeganistão é um caso dramático cada refugiada e cada refugiado só existe porque violações graves de direitos humanos ocorreram portanto o tema do refúgio é um termômetro para mensurar a violência e o grande ponto é violações já ocorreram antes podem ocorrer durante e depois e todos os estandos interamericanos vão nesta linha à luz do princípio da igualdade não discriminação com base na nacionalidade a não criminalização do refugiado da refugiada do migrante e mais do que isso responsabilidade compartilhada e cooperação internacional o Brasil eu tenho uma assistente que trabalha diretamente com esse assunto e ela nos partilhou ontem ontem de ontem que o Brasil adotou essa perspectiva muito adequada de concessão de visto humanitário para os afegãos e as afegâncias que aqui cheguem então aqui aplausos foi uma medida importante humanitária humanitária porque o refugiado é aquele que foge não é aquele que sofre um fundado temor de perseguição razão da sua raça etnia posição política portanto é isso cada refugiado carregador de graves violações então há o direito segundo o Hannah Arendt da hospitalidade universal que nós possamos acolher que nós possamos também eu diria nos inspirar no princípio da igualdade não discriminação e aí eu termino lembrando o mantra que é a declaração universal artigo 1º final todos somos livres iguais dignidade direitos e respeito muito obrigada professora Flávia eu que agradeço gostaria de pedir só uma última gentileza da senhora para uma questão de formalização com todos aqui aqueles que puderem só abrir a câmera para a gente registrar esse momento tão especial aqui junto com a nossa palestrante doutora Flávia Piovesan legal Red vou tirar um print aqui também por favor Marcio tira o print mas tira aí também vamos ver se tem mais bom gente essa foi a nossa reprise eu até coloquei no grupo aí para vocês vocês estão me ouvindo quem está em casa estamos sim professor perfeito coloquei no grupo para vocês não é nem para digamos assim eu sou até péssimo para poder fazer isso na verdade de falar em primeira pessoa mas é só para vocês entenderem que todos os sonhos que vocês tiverem não só ao longo da academia mas ao longo da vida de vocês basta vocês acreditarem em vocês mesmos que eles poderão ser realizados então o doutorado parecia ser um sonho muito distante para mim e ainda assim tive pessoas maravilhosas ao longo da minha carreira da minha vida que conseguiram ou me apoiaram a realizar esse sonho e uma delas com certeza foi a professora Flávia Pevezan com toda a sua gentileza como eu disse no início da palestra em recepcionar em acolher e é o que eu tento fazer com todos os nossos alunos porque sei que cada um de vocês traz uma história traz uma vivência e como disse a palestrante na semana passada cada um de vocês está aqui por um motivo então desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira um ótimo final de semana que essas palavras da professora Flávia Pevezan sirvam de inspiração não só em relação a palestra mas em relação as nossas vidas que nós ainda que não consigamos salvar o mundo que nós possamos servir as pessoas fica aí o meu registro a minha gratidão a todos vocês desejando sempre um bom descanso e nós retornamos na segunda-feira se Deus quiser tá bom pessoal grande abraço muito obrigada professor muito bacana a palestra show eu que agradeço o William está pedindo livro aqui na sala de aula não tem vergonha e não tem nada não tem não tem nada válido Obrigado.